Fala Corredoros 3, Corredor de Asfalto, Rodrigo Tinoco, trazendo para você mais uma maratona Pan-Americano de Maratona, com vitória dele, do nosso destino Pedro da Silva Proverso que foi disputada lá na Venezuela Ótimo feito, ótimo feito para o brasileiro que também teve a nossa querida Mirella Que disputou no feminino, também foi pódio para ela Então vamos assistir aí, mais uma maratona aqui no canal, aqui cara, top Nela comentada em português, narrada em português Então maratona é sempre motivo de alegria aí, e de motivação, beleza? Para você que ama as maratona, se inscreva no canal aí, e bora para o vídeo galera Que maravilha, ao longo da transmissão nós estaremos o tempo todo conversando com o Renan e com o professor Gilberto Para, olha só, quantas regressivas Partiu, 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 campeonato Pan-Americano de Maratona Ainda à noite na cidade de Caracas, a elite partiu O Pan-Americano começou, Pan-Americano de Maratona Você juntinho conosco aqui pela TV Atletismo Brasil Vamos acompanhar passo a passo desses 42.195 metros A Maratona, a prova mais tradicional do atletismo mundial Onde tudo começou, Maratona Diz a lenda, né, nossos comentaristas, um mensageiro Um mensageiro grego que correu 40 km para anunciar a vitória da Grécia na guerra e depois Caiu o boco, mas nós vamos falar um pouquinho mais à frente Agora sim, só um minutinho, professor Aqui é a largada dos participantes da prova Grande massa que está participando aí em Caracas Essa prova dos 42K Junto com o Pan-Americano de Maratona Toda essa galera vai estar atrás da elite Vai estar atrás dos atletas do campeonato Pan-Americano E nós vamos acompanhar Professor Gilberto, por favor Você falava da história da mitologia grega, né Que é um romance muito bonito Mas a história do soldado Feigípides, né Que foi fazer esse anúncio Teve que correr essa distância E acabou sucumbindo, acabou falecendo E se tornou uma... Foi trazido para o esporte O atletismo abraçou essa... Vamos dizer assim, essa história bonita E hoje a Maratona é Junto com o atletismo Uma modalidade, uma das mais populares Entre todos os esportes do mundo Hoje a gente vê aí Grandes nomes Grande quantidade de pessoas praticando Em todas as grandes cidades E pequenas também em todo o mundo Vamos dizer assim A corrida hoje no mundo Ela virou uma febre Todas as distâncias são praticadas A corrida, a corrida de rua Ela teve um crescimento exponencial Nesses últimos 10 anos Absurdamente grande, né Popularizou a corrida E nós temos certeza Que os nossos amigos Que estão acompanhando aqui A TV Atletismo Brasil Nós já Interessadamente O nosso muito obrigado A todos que estão conosco São todos aficionados Apaixonados pela corrida Renan, como é que funciona No seu YouTube No seu canal Você também é treinador de corrida Como é que funciona Toda essa Essa adrenalina Para as provas de corrida de rua E uma maratona especificamente É muito bacana A gente Como eu tenho um canal no YouTube Eu vou sempre aquecendo o pessoal Durante a semana Eu vou trazendo conteúdo Referente às maratonas Trago start list Já para aquecer o pessoal Convidar Para a gente assistir O pessoal sempre fica naquela alegria Principalmente quando tem uma transmissão Como essa Que é aberta ao público Primeiramente Também quero agradecer A confederação Por me convidar Fazer esses comentários E claro Trazendo essa estrutura De transmissão É uma coisa muito bacana Que nós brasileiros Agora também podemos Assistir aqui Com comentários Em português De especialistas da área Então é algo muito bacana O pessoal fica muito feliz Eu que trabalho com isso Tenho meu canal no YouTube Sou treinador também Fico muito honrado De poder estar participando De uma prova dessa Aqui nos comentários também Na verdade Nós três Estamos estreando Hoje aqui Transmissão ao vivo De maratona Pela TV Eu Com toda a experiência Que eu tenho De locução de pista E de rua Também ao vivo Em loco Pela primeira vez Estou fazendo uma transmissão Pela TV E está sendo uma emoção Muito grande Justamente com o professor Gilberto Renan Equipe CBA Que o Rafa Está lá nos bastidores Conosco Poder Fazer essa transmissão E dividir com os nossos amigos É muito legal Já vemos aí Os primeiros colocados Se destacando A gente sabe que Nesses primeiros Quatro, cinco minutos De prova Muita coisa acontece Aquelas pessoas Que saem na frente Disparam e depois Quebram o ritmo Isso nós vamos comentar Ao longo da prova Porque uma prova De maratona Eu divido ela Em quatro provas Eu divido ela Em quatro provas De dez Estratégias diferenciadas Ao longo desse percurso Então a gente Não pode nunca Olhar essa imagem Ou o favorito Está na frente Não, nesse momento Não tem como dizer Quem é favorito Quem não é Enquanto isso A gente vai observando Os participantes da maratona Olha só a quantidade De gente Que está largando Ainda que está passando Lá no Pótico É uma maratona Tradicional Repetimos Nas cidades de Caracas Na Venezuela E muita gente Está ocupando E aí já temos O nosso O nosso Primeiro colocando Até o momento Já não consegue visualizar Ainda o número dele Para poder identificar Para nossos amigos Mas É A prova está Num ritmo Bem interessante Qual a expectativa Mais uma vez Professor Isuberto O senhor já conhece Essa prova Já ouviu falar Dessa prova Qual a expectativa Que existe Na Venezuela Na América do Sul Com relação a essa Prova específica Alguma informação? Bom Essa prova E ainda mais Com essa condição De ser o campeonato Pan-americano Reúne aí os países Vamos chamar De Orígenes Latino-americanos De modo geral Os três As três partes Que compõem as Américas Então temos aí Representantes do México Até Os outros Para todos os países Aqui da América do Sul A expectativa É que está nivelada A prova Eu falava aí Com o Renan É um prazer Com você aí Renan Mais uma vez A gente se encontrando A expectativa É que a gente consiga Ter um pelotão Um pouco coeso Acho que ele vem ali Se aproximando Né? Esses são Aqueles atletas Que largam Esses que estão à frente Aqueles que largam No começo Na adrenalina E saem em disparada Já que é uma prova Que junta Competição oficial Com participação popular Então tem sempre Aqueles que largam ali Naquele começo Como é uma prova Que tem uma cadência Vamos chamar de lenta Em relação a outras provas Menores Então dá para essas pessoas Fazer essa frente No início Mas depois O pelotão deve assumir E a gente vai ter Mais um dia assim Mais uma Uma cara de prova Daqui a pouco E a expectativa É que a gente consiga Com os atletas Que estão presentes Atletas com 12 e 9 Com 12 e 12 12 e 13 12 e 14 E consiga ter Uma prova técnica Com desempenho em altura E espero que o Justino Que vai nos representar Muito bem Está nos representando Muito bem Consiga ir Junto com a Mirela Alcançar o pole E de preferência Que seja Em primeiro lugar E aí Eu queria também Agradecer Já a galera Que está conosco Aqui no chat Galera que está Mandando a sua mensagem Mande mensagem Comente Que nós estaremos Juntinhos Transmitindo Entre eles Olha só A figura ilustre Que está conosco O nosso grande Atleta O nosso grande Maratonista Daniel Ferreira Da Nascimento Danielzinho Está mandando um salve Para a galera Dando todo o apoio Para os brasileiros Que estão na prova Obrigado Daniel Obrigado a todos Que estão conosco E a gente vai comentando Aí o tempo todo Os recadinhos Que a gente vai receber Muito obrigado a você E obrigado também A Loteria O nosso patrocinador Máster do atletismo Brasileiro Que proporciona Essa transmissão Via a TV atletismo No Brasil E aí a prova Está no ritmo Bastante forte Já começamos a ver Alguns atletas Se destacando Ainda não vemos Os brasileiros Nesse momento Repito Início de prova É tudo muito diferente Tudo Para depois as coisas Começarem a se ajustar Nós temos o Número 5 Brasileiro Justino da Silva E número 22 A Mirella De Andrade Do Brasil Essa nossa torcida Está focada Nessa galera Os anos que são Do estado Do Pernambuco O nosso abraço Aqui ao presidente Daniel Da Federação Pernambucano De atletismo Que com certeza Deve estar conosco Assim E vamos juntos Com o Brasil Renan Alguma observação É agora No começo de prova Como o professor Gilberto falou É uma prova Que tem o campeonato Pan-americano Mas não tem a maratona Convencional Que o pessoal Corre aí Na Venezuela Então Os primeiros colocados Normalmente Às vezes Sai um pouquinho Mais rápido Tentando puxar ali Aparecer um pouquinho No começo Mas a maratona Vai começar ali A gente ver Alguém descontando Mas depois ali Do sim A gente vai começar A já ver Os nossos atletas ali Pelo que eu estou Começando a ver Eu acho que já estou Vendo o Justino Aqui ó Na quarta Na quinta colocação Saindo aqui Pro lado esquerdo A gente já pode Começar a ver Os nossos brasileiros Aí na tela É a imagem O dia está amanhecendo Lá em Em Caracas Então a gente Não consegue visualizar Bem a A numeração Dos atletas Mas me parece Também ser um brasileiro Ali Camisa verde e amarela E o ritmo Me parece Um ritmo bom Um ritmo forte Aí Vamos dar uma olhadinha Aqui no nosso chat Vê o que a galera Está falando Para nós O Afonso Runners Bom dia a todos Na torcida Pelo meu pai Que está aí competindo Opa Quem é o pai dele Fala o nome do pai Quem mais que mandou Mensagem aqui Romário Medeiros Olha pra você Renan Parabéns Renan Deus te abençoe sempre Você é um amigão teu aí Genilson Mangadeira De Juazeiro Da Bahia Está ligado Conosco Muita gente Mandando mensagem Continue Mandando a sua mensagem Continue Mandando o seu Seu salve aí Para os nossos atletas Brasileiros Que estão no Campeonato Pan-Americano De Maratona Direto de Caracas Venezuela Professor Gilberto Fala um pouquinho Para a gente também Como é que é A preparação Desses dois atletas Justino e Minerela Qual é o histórico Desses atletas Você tem alguma Informação para a gente aí Temos Temos É uma honra Comentar Sobre Vamos falar Chamar de trio Nosso treinador Marciano Barro Da APA Petrolina Isso Um projeto Uma divisa De Pernambuco Com a Bahia Uma cidade linda Bonita Petrolina E o atletismo lá Realmente É uma nascente Esse projeto E o professor Marciano Lidera esse grupo Muito forte Que está aí Aparecendo aí Representando o Brasil Em várias competições E o Justino Puxando a frente aí Com a Mirela No feminino E Que a gente tem participado De As últimas seleções Das últimas Representações Das provas mais fortes Do Brasil O Justino Acabou de correr 12-12 12-13 Uma marca muito boa A Mirela tem 2-38 Na maratona Também uma marca muito boa Já foi campeã Sul-Americana Recentemente Na maratona Então a gente tem um time Bastante Bastante representativo E Para a nossa escola A escola brasileira Que Tem um histórico A América do Sul De um modo geral Mas o Brasil Tem aí Um histórico De grandes resultados Grandes atletas Para a gente Inclusive recorde do mundo Com o Ronaldo da Costa Nesse momento Nós temos aí Com a teta Daniel Com a marca Extremamente Expressiva Na casa de 2-4 Enfim Uma série de grandes atletas Também na própria América do Sul Já tivemos Dois argentinos Campeões olímpicos Realmente a América do Sul É um continente Que tem uma apresentação Muito forte nessa prova E esse time Pernambucano aí Representando Pernambuco O Nordeste E o Brasil Vai Na torcida Aqui Para eles Nos trazer Conseguirem Aí um grande resultado Para nós hoje Espero que o dia amanheça Para a gente poder ver O Renan já enxergou ali Também estou vendo Justino ali Já Diria que Basicamente Assumindo a liderança Da prova ali Há uns 5 metros atrás Ali Já Não dá para ver os números Para a gente Relatando o desempenho De cada um E você fez uma pergunta Essa é uma prova Muito especial Que os atletas Têm que levar Muita séria A preparação Todos levam Mas eu falo Que quem está correndo Essa é uma prova popular também Porque ela requer esse cuidado É uma prova Que não Não permite Mesmo aqueles Que são amadores Que façam trabalho De qualquer forma Ela requer Conhecimento de ritmo Conhecimento do próprio corpo Alimentação Hidratação Então assim É uma prova Que não dá para chegar lá E correr Quando a gente participa De um 5 km De um 10 Dá para a gente chegar lá Dar uma caminhada Trota, corre Maratona Não requer Todo esse cuidado Os atletas De alto rendimento São atletas Que tem que ser muito técnico Do ponto de vista De ritmo Ou seja A técnica de corrida Tem que ser muito aprimorada Associada com o ritmo Sob pena De pagar isso Muito caro É uma prova Que mistura Energia De duas vias Então não dá Para fazer Grandes oscilações No desempenho Durante a prova Sob pena E ao final Não conseguir Chegar correndo É professor Nós tivemos A passagem Dos primeiros 5 km 10, 46 O Cateblanco Jorge Cateblanco Castel Blanco Do Panamá Que está aqui Númeral 3 Passou na frente Nesses primeiros 5 km de prova Como dissemos Estamos apenas No início Dessa maratona De 40, 295 E a gente vê Aí a galera Na rua O dia amanhecendo Em Caracas A galera na rua Festejando Fazendo Um apoio Para todos Os atletas Participantes É 42K Caracas Esse percurso Ele vai passar Por algumas outras cidades Algumas outras localidades Aqui no entorno De Caracas O mapa está mostrando Aí E é uma prova Que realmente Tem uma tradição Muito grande No país Da Venezuela Uma coisa Que também Que nós temos Que falar É que a tradição Dos atletas Brasileiros Em maratona Ronaldo da Costa Nosso grande Ronaldinho Que foi recordista mundial O inesquecível Medalista Olímpico Vanderlei Cordeiro do Lima Com aquela sua Maratona histórica Na Olimpíada Que ficou Para sempre Nossa memória Nosso coração E agora O Danielzinho Também fazendo Muito bonito Um cara Que está aí Rebentando Com as marcas Um cara Que está Honrando Do atletismo Brasileiro E mostrando Que nós temos Potencial Nós temos Um momento Muita gente Aqui comentando No chat Vamos dar Mais uma olhadinha O Hamilton Amaral Estamos aqui Ligados Vamos Mirela Estamos aqui Na torcida Vai para cima Pedreira Justino Você é top Papai O Hamilton Amaral Ele não diz Onde é que ele é O Manuel Davi Vamos Meus conterranos Justino Mirela Traz essa medalha Você é São guerreiro Professor Renan Desses nomes Quem Quem vocês Destacam aí Como Com maior Possibilidade De vencer Essa prova Tem algum Nos favoritos Além dos brasileiros Claro Esse Renan É especial Tanto que você Falou aí O Blanco Morales Jorgen Henrique Do Panamá É o Melhor Melhor resultado Técnico Entre os que estão Presentes Tem a marca De 2,9 2,9 49 E é um atleta Com participação Em Olimpíadas Em duas Olimpíadas É um atleta Forte E dizer que É um candidato E o Panamênio Tem essa Como todos os latinos Essa questão Da capacidade De lutar De perear Que nem eles falam De brigar Mas Continua apostando Justino Esternambucando Que é o cara Da raça Da batalha Da luta Da superação Uma história De vencedor Na própria vida E eu acho Que ele hoje Vai nos trazer Esse presente Que é A medalha de ouro Para uma torcida Que pode Mas torcendo pelo ouro Eu acredito muito E no feminino Também verificando O perfil Lógico que a maratona Que a gente falou É uma prova Que mesmo correndo Sozinho Ou até Se estiver correndo Contra relógio Ele pode Não completar Ter problemas Mas eu acho Que a Midela Hoje no feminino É a candidata Mais forte Na minha visão Mas o time masculino Está mais compactado Tem mais atletas Com perfil similar Então nós vamos ter Que é bom Para a prova É bom Para a gente assistir Vamos ter uma disputa E o pelotão Até os quilômetros Finais Renan E quem são Seus favoritos Para esse campeonato Panamericano De maratona É uma prova Bem equilibrada Como o professor Gilberto destacou O atleta Com a marca Mais rápida Dentro da prova É o Panameu mesmo O Jorge Que ele tem 2,949 É o recordista Nacional Da distância A gente também pode Estar destacando No Paraguaio O Derlis Ayala Que ele tem 2,1011 É um bom resultado Também É um atleta Que também já participou Dos Jogos Olímpicos E depois dele Já vem o nosso Grande Justino Que tem 2,1238 Que ele alcançou Há poucas semanas Atrás Correu muito bem E tenho certeza Que ele está Bem preparado E pode E sim Brigar pelo ouro Quem sabe Por uma das medalhas Mas é uma prova Que está bem Está bem disputada A gente tem atletas Ali com 2,13 2,14 Então está Está um nível Bem bacana Ali no masculino Já no feminino Posso destacar Claro A nossa brasileira Que tem a melhor marca Dentro da prova De 2,58 E igual o professor falou Às vezes correr sozinha É um pouco difícil Mas acredito que ela tem Grande chance De se tornar medalhista Na maratona também São os destaques Da prova Maravilha A palavra de quem entende A palavra de quem está ligado A palavra de quem acompanha O rendimento dos atletas Isso é muito importante Para enriquecer A nossa transmissão E a gente vê agora O pelotão já bem Compacto Liderando a prova A gente já viu O brasileiro ali Um pouquinho esquerdo A camisa da nossa imagem Com a camisa do Brasil O nosso querido Edilberto Vem estabelecendo um ritmo Agora ali Chegando assim Eu vou passar e vou embora Quem quiser vem comigo E está acontecendo isso Olha ali Aparentemente Salvo um engano meu Ele está assumindo agora Nesse momento A liderança da prova Os voluntários O pessoal do staff Oferecendo água Aos atletas O dia O sol nascendo Em Caracas Nesse momento Daqui a pouquinho Teremos o sol Sobre os atletas E aí muda toda A configuração da prova Em termos do O calor Eu não sei Nessa época do ano Eu não sei Como é que é A temperatura Na Venezuela Se se assemelha Ao verão brasileiro Alguém sabe disso? Professor Edilberto Sabe alguma coisa Sobre isso? Olha Bom Você falou uma coisa importante E aí vai uma informação Para quem Está nos acompanhando Para os amantes da maratona Essa como eu falei É uma prova Que ela cobra Ela exige Que o praticante Seja aquela pessoa Vamos chamar até de fiel Né? Está em torno de 18 A 21 graus Que para Essa região nossa Aqui A região norte Da América do Sul É Tido como normal Mas para maratona Isso não é bom E a segunda É a umidade Que não está tão elevada A previsão é de 59% Por que isso Que a gente está falando? Porque O corpo A luta dele É para manter A refrigeração Manter a condição De temperatura Num ponto equilibrado Ali A gente não suba Muita temperatura Porque a energia Que vai se gastar Para controlar isso Vai ser muito alta É A questão da umidade O corpo Ele para perder calor Tem que perder Por vapor d'água Tem que evaporar Suor em si Não perde calor Pelo contrário Desidrata Quando a temperatura É alta E a umidade É alta Ou seja Os dois são altos É um castigo Muito grande Para uma presa de maratona Porque Você perde muito suor Tentando perder calor E não evapora Porque tem muito Evapor d'água Na parte externa Ou seja Existe uma diferença De pressão Fora tem mais E dentro do corpo tem menos Então fica difícil Evaporar E só resta o corpo Fazer esse suor Excessivo Desidratando E aquecendo o corpo Então talvez Que seja a pior O pior cenário Para um maratonista Para uma maratonista É correr Uma maratona Em condições quentes Com unidade elevada Então pode ser que ajude Também essa preparação Exato Então a gente pode ter Um pezinho acima Ali no pódio Quem sabe Exatamente Onde que eu ia chegar Os nossos Dois atletas São do estado de Pernambuco Lá Muito próximo Daquela mesma linha Da Venezuela Lá em cima Embora ele esteja Mais a nordeste Do outro lado Do oceano Vamos dizer assim Mas Isso pode ser Um Fator a favor Desses nossos atletas A aclimatação Ainda no momento Não estamos tendo Esse acesso Então a gente explica Para os nossos amigos Da TV Atletismo Brasil Que não é problema Gerado por nós Mas sim com a Transmissão oficial Quem mais Que mandou um recadinho Aqui Deixa eu ver Mário Gomes Sangue Pernambuco Força e fé Recife Raça Sangue Fibra moral Olha só a galera Do Pernambuco Que tá Que tá né Quem mais O O Romário Medeiros da Silva Mandou um recadinho Pro Danielzinho Danielzinho A máquina Amigão Deus abençoe Hoje e sempre Sua vida Em toda essa história Até Tóquio 2020 Somente Três atletas Conseguiram servir Campeões olímpicos Na maratona Foi o Grande Abebe Viquila Da Etiópa Que venceu em Roma 1960 e 1964 Sempre que em 1960 Ele correu descalço O alemão Valdemar Serpins Que da Alemanha Oriental Ainda da antiga Alemanha Oriental Ele venceu em Montreal Em 76 E em Moscou Em 1980 E recentemente O Eliud Kipchoz Do Quênia Que venceu no Rio Em 2016 E Tóquio Em 2020 Isso é um É um Feito Ser bicampeão Olímpico Na maratona Eu gostaria de saber Dos nossos comentaristas O que representa Ser bicampeão Olímpico Na maratona E voltamos Quase mais Ao vivo Agora lá de Caracas Forçando para que Elas continuem E ali vemos O nosso atleta Brasileiro Junto do pelotão Da elite Ali do pelotão Da frente Brigando por uma Vaga ao pódio Como a gente já Falou antes Professor Ser bicampeão Olímpico É O que que é isso O que Representa isso Na vida de uma pessoa Na história do atletismo Olha Você está falando De uma raridade A gravista Que acabou de citar Três atletas Ao longo da história Desse esporte Realmente Correr maratona Que como a gente falou No começo da transmissão Virou uma febre Em todo mundo Esses cuidados Com a carreira Com o processo Desenvolvimento Da carreira Desde o início No caso Dos atletas de elite Da infância Adolescência E da adulta Se manter Num nível De competitivo Que fecha Dois círculos Olímpicos Com o título Realmente É uma coisa rara E a gente Aqui puxando Para o atual Que é o Willi Tichog Além de Ser bicampeão Olímpico Que é o cara Que tem a melhor Marca do mundo É o recordista Do mundo Se manter Para ir para 20 anos De alto desempenho Lógico Antes Em provas Menores É uma coisa incrível Então Realmente Muito difícil Você fechar Essa conta Você se manter Porque além Da competitividade Da concorrência natural Do esporte mundial Você buscando A sua própria Condição De se manter Em perfeito Estado de saúde E desempenho Então É uma coisa rara Está aí a quantidade De feitos E são esses Esses monstros Que Você citou aí Por exemplo O Abebe O Guila Esse Etio Que foi o Primeiro grande Atleta africano Junto Com outros nomes Que surgiram Na mesma época Mas Assim Foi o cara Que assustou o mundo Porque Ao finalizar A prova de escalas E correr 2 e 12 Naquele tempo Ou seja Comecei Em anos 80 Não era brincadeira E o Hollywood Kipchoge hoje Correndo Extra-oficial Uma hora e 59 E na casa De duas horas Que era uma coisa Que a gente via Na ciência do esporte Como os pesquisadores Já apontavam Quase impossível Diziam que era impossível Baixar de duas horas Mas os caras Já estão baixando Exatamente Então Tudo isso Vem através Dessas figuras Excepcionais Super atletas Que aparecem E eu acho Na minha Eu sou fisiologista Então assim A minha visão É que Ainda não Treinamos os cursos Os grandes nomes Que virão Treinamos alguns Mas eu acho Que o esporte Ainda vai viver Coisas assim Que a gente Considerava impensáveis Que são esse desempenho Nessa condição Um atleta correr Uma maratona A 21 km por hora Não é só pra gente Ter uma ideia Pro público Que acompanha Tossa e gosta Mas não acompanha Tecnicamente Quando a gente Solicita Um concurso Pra um policial Um candidato a policial Um candidato a militar Das forças armadas Um agente de segurança A gente solicita Que ele corra A 12 km por hora Nesse momento Essa pessoa Está expressando Uma capacidade De se deslocar Como máximo Como 100% Durante 12 minutos A 12 por hora Esses atletas E no caso Ele O Ticciol É capaz de fazer isso Com o próprio corpo A 21 por hora Durante duas horas Então é algo assim Quase que pensado Tem dia que eu paro Pra pensar assim Fala como é que pode A capacidade de consumir Oxigênio Desses organismos É algo também Que sempre Está olhando Pra acreditar Que o que acontece É o primeiro Fator determinante De desempenho Junto com outros Que a gente pode Falar no decorrer Da transmissão Essas pessoas São possuidoras De uma capacidade Motora Capacidade física Proposta Pelo card respiratório Que é realmente Uma coisa admirável E aí nós vemos Agora o brasileiro Dilberto Ali já No pelotão Da frente mesmo Eles vão se alternando O tempo todo Trocando de posições Mas aquele grupo Está juntinho O Edilberto Felizmente pra nós O Brasil Está ali Nesse pelotão Da ponta Isso é muito bom Porque Acredito que nós já estamos Já passamos Dos 10 quilômetros A transmissão Foi interrompida Então a gente não Não conseguiu Acompanhar esse momento Mas provavelmente Já passamos Dos 10 quilômetros É isso o Renato Eu estava dando Uma analisada aqui Eu vi uma placa Bem grande Eu acredito Que era a placa Dos 10 quilômetros Pelo que eu olhei lá Eles passaram Em 31,23 Se for isso mesmo Eles passaram Com um ritmo De 3,8 Eles manterem Esse mesmo ritmo E a gente está correndo A maratona Para a casa De 2,12 Que aqui Para essa região No caso É uma marca forte 3,8 Para essa umidade Do jeito que está lá Então nesse ritmo É provavelmente Pelotão Como a gente falava Pelotão está bem coeso Isso é bom Porque é uma prova Que está no seu primeiro quarto Então para correr Na solidão Primeiro que alguém Que está no mesmo nível Com esses atletas Se alguém dispara Precocemente Já é um risco Muito alto De ter problemas E correr num grupo Que todo mundo Que tem uma marca Muito similar Isso é bom Para os atletas Então a prova Que pelo que está Se desenhando Vai ser Vamos dizer assim Decidida mesmo Mais para a parte final Da prova Depois do quilômetro 30 A não ser que alguém Arrisque aí Mas acho muito difícil E uma coisa Que a gente Renan A gente não comentou Mas caracas Tem uma altitudezinha Que perturba também um pouco Já tem quase mil metros De altitude Ah tem tudo isso Eu não sabia não Já tem um cacete De oxigênio Já tem uma pressão De oxigênio Já reduzida Também junto Com a temperatura E o calor A atleta tem que passar Com essa cautela Então aí Está se desenhando Uma prova aí Entre Vamos botar aí Doze e onze Doze e quatorze Doze e quinze Estamos chegando E você correr em Nova Iorque E que você já fez a milha Mais rápida da história Das maratonas No meio da prova Claro E também que você Já fez um percurso difícil Daquele E um desempenho Que também Era um ritmo equivalente A um rep mundial Bom Assim De modo geral Daniel Cada treinador Tem uma forma de trabalhar E você Que apesar de muito jovem Tinha uma experiência Já grande De treinamento De competição É que A preparação Tem que chegar adequadamente E a reta de chegada Da prova Ela tem que ser mantida De tal forma Que a pessoa Não cause nenhum prejuízo Essa preparação Que é muito comum Que atletas Pela ansiedade Até a própria adrenalina De se aproximar da prova E estar em forma Correndo bem Dando tiros bons Ou isso antes Dali Duas semanas antes As rodagens saindo Com facilidade Que os atletas Tendem a competir em treino Forçar em treino Ter essa devida paciência E preservar a energia Ou seja Mantendo o que foi ganho E não tentar Vamos dizer assim Faltando duas semanas Ganhar alguma coisa Então chegar treinado E descansado Descansada No pós-prova Maratona Como a gente falou É uma prova Que você fica aí Duas horas A duas horas e meia Juntos homens e mulheres Da elite E os amadores aí De duas horas e meia Até cinco Seis horas de prova A gente tem um desgaste Muito grande Tem uma desidratação Muito forte Os nossos Macro e nutrientes Meio interpretados E esgotados Nós temos uma resposta Inflamatória Fisiológica Ou seja Fisiológico quer dizer Que é normal É uma resposta natural Por um longo tempo Com a temperatura elevada Dos impactos Durante duas horas Enfim Um processo inflamatório Que requer Um trabalho de recuperação Um trabalho que a gente chama De regenerativo Que são atividades leves Corrida na grama Corrida na água Massagens Alimentação Que ajuda Nesse processo Antiofamatório É evitar A ingesta De alimentos Que sobrecarregam Porque a maratona De novo Por ficar Duas horas E tal Correndo A gente respira Muito E a respiração Que é a que nos mantém Vivo Ela também Traz Infelizmente Um processo Deletério Que são as espécies Reativas de oxigênio O oxigênio Que nos mantém Vivo Ele quando perde Um elétron Um par de elétrons Ele se torna Um elemento Deletério Para o organismo Ele se torna Reativo Como o próprio nome diz A espécie reativa De oxigênio Então ele Uma vez Solto Livre Ou seja Faltando peças Ele Como eu citei Deletério Ele destrói Membranas Membranas celulares Ele provoca Um processo De se inflamatório Um pouco mais acentuado Daí a importância De se tomar Os antioxidantes Que a gente tanto sinta Se hidratar bem E se cuidar bem Então seria Esse cuidado Na reta de chegada Para não ter o prejuízo Do desempenho Não estragar o treino Tão duro Que foi feito E depois da prova Também fazer Essa recuperação Ativa Parar não é uma boa Comemorar também Abusando Não é o caso Dos atletas de elite Mas com álcool Ou dos recreacionais Com comidas pesadas Termina a maratona Vai de Vigelial Vai com churrascaria Tá bom? Um abraço para você Daniel Uma honra estar com você Aqui falando E trazendo para o Brasil A sua participação Você que hoje É a nossa grande esperança De medalha nessa prova E eu torço muito Para que isso aconteça Maravilha professor O Danielzinho Participando conosco Recebendo essa mini aula Muito legal E aqui temos o Guilherme Madeira de Freitas Nosso treinador De Santa Catarina Essa transmissão É uma aula Parabéns professores E vai Brasil Isso aí A galera interagindo Conosco Eu só queria fazer um pedido Me permita Algumas pessoas Mandam uns recadinhos Deselegantes Desagradáveis Tentando fazer uma pegadinha Aqui com o locutor Mas sinto muito A gente não vai cair nessa Manda recados positivos Que serão muito bem vindos E nós estamos aí Com 40 minutos e 25 de prova Percurso bacana Percurso plano Asfalto maravilhoso Dando condições De que os atletas Possam realmente Fazer uma grande prova Nos campeonatos Pan-americanos De maratona TV Atletismo Brasil O canal da CBA Ativou você Aqui na maratona Do campeonato Pan-americano Nossos patrocinadores Loterias Caixa Patrocinador oficial Do atletismo brasileiro New On Prevent Senior Puma Max Recovery Pisto em Campo Sol e Play Piso A galera que dá um suporte Para a gente fazer Essa transmissão Para vocês Renan Qual é a sua análise Até agora da prova 41 minutos A gente vê uma prova Bem equilibrada Os atletas estão Nesse pelotão Desde lá dos 5K Praticamente O nosso Justino Às vezes vai para frente Às vezes volta Para o meio do grupo Mas como o professor Gilberto O Gilberto falou Boa Vai ser uma prova Bem disputada E eu acredito Que a gente vai ver Alguém despontando Depois da meia maratona Acho que Nessa primeira metade De prova A gente vai ver Os atletas Bem juntos Talvez Ter algum tipo De fuga A gente está vendo Que agora tem Uma subidinha Às vezes pode ser Que alguém Escapar Mas acredito Que até a meia maratona A gente vai ver Esse grupo Bem firme Pela empresa Que está fazendo A transmissão Está mostrando agora O percurso 5Km 10Km As passagens do percurso O mapinha da prova De frente Ele vai Para a porrada Na prova Que ele entra E ele cada vez mais Daí Maciando Para onde Deixando ele Mais técnico Mais calmo Mais tranquilo Porque maratona São 42km Como todo mundo sabe Precisa ter Essa distribuição E ele está ali Bem tranquilo Estou achando Bem Assim O tempo de contato Dele ali A leveza dele Bem legal Os atletas Estão fazendo força A gente está vendo Algum atleta Não sei se tem Alguma Mescla De alguém Algum coelho Alguém que está correndo Ainda não dá para ver Com segurança Os números Mas não dá para ver A estrutura dele Da estratégia dele A gente consegue Vem destaque ali O atleta da Colômbia Também Que é o John Davis É um atleta Que tem 2,14 Um atleta ali Que está puxando ali Juntamente com O Justine E com o Panamé O Jorge Castelblanco Que é o recordista De 2,949 Recordista nacional E aí temos a imagem Do primeiro atleta Paralímpico Primeiro à prova Eles que largaram Com bastante antecedência Com relação Aos maratonistas E o atleta Chegando aí Recebendo todo o carinho Da galera Recebendo todo o carinho Do povo da Venezuela E são pessoas que Se fazer uma maratona Já é um grande desafio Imagina fazer Numa cadeira de rodas O Paralímpico realmente É uma lição de vida Para todos nós E parabéns Parabéns para o atleta Que chegou na frente aí Voltamos com imagens ao vivo Voltamos ao sol Começando a aparecer Lá atrás Vocês veem o reflexo Do sol dos prédios Daqui a pouquinho Esse sol vai estar Batendo nos atletas Vai Isso perturba Isso modifica A estratégia da prova Conforme já foi dito Pelos nossos comentaristas Em função Da altitude Da umidade E todos os fatores Climáticos Que podem interferir No desempenho Dos atletas E aí O brasileiro Pegando uma aguinha Dando aquela Refuscada Aquela hidratada Esperamos vocês Dia 1 e 2 de abril Aqui na TV Atletismo Brasil Com esse campeonato Voltamos com as imagens Ao vivo Da geração da TV Venezuelana O brasileiro Continua Se posicionando Estratégicamente No grupo De líderes Isso é muito bom Porque Ele tem experiência Suficiente Para administrar Essa prova Analisar os seus adversários E Quem sabe Daqui a pouquinho Subir ao pódio Dar uma alegria Para o Brasil Ganhando uma medalha No campeonato Pan-americano De maratona Nosso querido Justino Pedro da Silva Nós não temos Informação Sobre o feminino Não conseguimos aqui Acompanhar Informação Sobre o feminino Que a TV Não está mostrando As imagens Das primeiras colocadas Mas eu acredito Que daqui a pouquinho Nós teremos Essas imagens E a gente Conseguirá Saber Como é que está Nossa atleta Do feminino Falando em feminino Ainda terminando Aquele nosso comentário Sobre a maratona olímpica As mulheres Só começaram a correr Maratona olímpica Em 1984 E a primeira vencedora Foi a Joan Benoit Benoit Dos Estados Unidos E nenhuma mulher Até hoje Ganhou duas vezes A maratona olímpica Claro Comparando com 1896 Quando os homens Começaram É uma longa Diferença de tempo Mas as mulheres Até agora Nenhuma conseguiu Vencer duas vezes Tivemos 10 maratonas olímpicas Todas elas Com vencedoras Diferentes Vamos em frente Com a nossa transmissão Aqui Vamos dar uma olhadinha Mais uma vez Nos recadinhos Da nossa galera O professor Edilberto E o Renan Quando quiserem comentar Falar sobre algum Recadinho aqui Fiquem à vontade Também Diego Berge Parabéns CBA Pela transmissão Aqui o professor Diego Berge Belém do Pará Olha só Belém do Pará Um grande abraço Aos nossos amigos De Belém do Pará José Teles De Souza Bom dia Meus parabéns A toda a equipe Pela bela transmissão Da prova E comentários Para o pai Da CBA Professor Edilberto E Renan Teles Valeu galera Renan e Professor Edilberto Voltamos às imagens Agora Brasileiro Continua ali No Pelotão de Elite No Pelotão da Frente No ritmo Interestante Vamos agora Para quase 50 minutos De prova E aí Professores É hora de separar Os Os meninos dos homens Os homens dos meninos Com 50 minutos De prova Rapaz O Justino Deu uma apertada agora Deu uma Deu uma bagunçada No Pelotão Isso é uma mexida Uma característica Forte da Maratona É a cadência Ficar muito tempo No ritmo Quando dá essa mexida Isso gera aí Vamos dizer assim Um desconforto muito grande E ali Quem já Não tem um trabalho Já voltado Para essa mudança De ritmo Já sente muito Então o Justino Parece que tomou a decisão De sair Apesar de ser um pouco cedo 50 minutos Se aproximando Mas ele Deu uma mexida Delas no alto desempenho Apesar da sua capacidade Particular E única As mulheres Quero ser separadas Dos homens Porque são mulheres Não é porque são interiores Pelo contrário E ainda tem essa coisa De ter uma prova E infelizmente Não é nossa Essa parte De não apresentar O desempenho das mulheres Mostrar um flash Mostrar um pouco Revesar Botar duas câmeras De forma tal Que só em 1984 Quando você citou Que a Diogo Nós fomos campeão olímpica Ou seja A primeira maratona olímpica Ontem Na mesma olimpívida Que Joaquim Clu E sagrou-se campeão olímpico Que as mulheres Foram autorizadas A correr a maratona E naquele evento Correu Um Teve um acontecimento Com a Suíça Gabriela Anderson Que teve aquele Aquela chegada ali Vamos dizer assim Bem complicada Chegando ali Um momento memorável Um momento do corpo E aquilo Virou uma imagem mundial Que até hoje É percute E elas continuaram Enfrentando esse processo Ou seja De luta E de inserção Do seu desempenho Nos eventos mundiais E hoje Elas são aí Vamos dizer Tão que pau a pau Com a participação Na quantidade de homens E a gente Torce muito Para que Isso se reduza Cada vez mais E aí A mulher possa realmente Fazer tudo Que um ser humano Pode fazer Até porque Ela representa Essa essência Mais forte Da humanidade Que é A capacidade De nos Levar A própria existência Então Fica aqui a fala Em relação A imagem Mas não é nossa Deixando bem claro Para quem está Nos acompanhando Isso é uma transmissão De provas E até agora E até agora Não vimos Nenhuma imagem Mas tudo bem Dia a dia Como é que é Trabalhar com esse segmento Que é Um segmento Que como nós falamos Só entrou na maratona Olímpica Em 1984 Elas estão Correndo atrás Do prejuízo Até hoje Ou não Sim A gente vê Cada vez mais A integração Das mulheres Nas provas Uma coisa Também Que eu queria Até citar Aqui Que eu sempre Pego no pé Do pessoal Da organização Quando tem provas Sim Principalmente Maratonas Para as mulheres Conseguirem correr Junto com os homens Às vezes a gente Vem algumas provas Aqui no Brasil Que as mulheres Largam do Elite Elas largam lá 15 minutos Meia hora na frente A gente vê poucas mulheres Ali correndo juntas Duas Três E agora a gente vê Essa integração Das mulheres Largarem junto com os homens Onde elas tem A possibilidade De tentar correr Junto com eles E fazer boas marcas Porque a gente está vendo Agora A gente vê esse crescimento Cada vez mais As mulheres melhorando As suas marcas A gente já vê As mulheres correndo Na casa de duas e quatorze Na maratona Que é algo incrível Há pouco tempo A gente achava Que seria difícil Quebrar aquele recorde Da Paula Red Clip De duas e quinze A gente já vê as mulheres Correndo na casa De duas e quatorze Logo a gente Pode ver Isso melhorando Mas tem muito a melhorar A gente está vendo A transmissão dessa Que o pessoal Lá da Venezuela Não está mostrando As mulheres Então ainda A gente sente Um pouquinho Essa falta E tem um pouco mais De valorização Do público feminino Mas elas estão Nessa batalha Continuamente Mas a gente está no caminho Acredito que tem tudo Para cada vez melhorar mais Para o atletismo feminino E a gente vê agora Também uma tentativa De escapatória Do atleta paraguaio É um atleta muito bom Tem maratona Na casa de duas e dez Isso E a gente percebe Também que nessa maratona Os atletas tentam Dar uma escapada Onde tem mudança De altimetria Numa subidinha Numa descida A gente vê que eles Tão forçado ali Para já ir sugando O ritmo São as estratégias São as estratégias Que cada um adota São as estratégias Com certeza Só concluindo Essa questão Das mulheres Eu tenho uma teoria Muito particular Com relação A maratona olímpica Considerando que O início dos homens Foi em 1896 O início das mulheres Foi em 1984 Se fizermos um comparativo De evolução das marcas Na linha do tempo As mulheres estão evoluindo Muito mais rápido Do que os homens Ao longo desse período Então as colocações Do Renan São super pertinentes Vai chegar o momento Que não vai demorar Que as mulheres Têm que largar junto E disputar Em pé de igualdade E quem for melhor Chega na frente Não tem Temos que parar Com isso Dar discriminação Não, não tem Vamos tocar junto E vamos embora E elas estão crescendo Crescendo muito Na maratona E aí vemos o grupo Líder da Próxima Mais uma vez O brasileiro Sempre se posicionando ali A imagem realmente Não nos ajuda muito Mas vamos embora Vamos tocando aqui Porque é o Brasil Na pista É o Brasil Que está disputando O campeonato Pan-americano De maratona Nesse momento Sempre presente Ali na frente Daqui a pouquinho Teremos a imagem Feminino realmente Eu queria mais Alguns recadinhos Da galera aqui Mirela no feminino Representando a APA Paraíba Joinville Santa Catarina Todo mundo Recife Todo mundo mandando Um abraço Aqui pedindo Para mandar um abraço Sintam-se todos Abraçados O Brasil inteiro Sendo abraçado Pela nossa transmissão O Brasil inteiro Aqui interagindo Conosco E muito obrigado Muito obrigado A todos Que estão aqui Participando Mandando seu recadinho Do norte A sul Do leste Oeste O Brasil Presente Na transmissão Da Campeonato Pan-americano De maratona Quem mais Que mandou aqui Mandou um recadinho Para mim Que bom ouvir Sua voz Obrigado Fábio Velt Alagoas E Justino Pedro Professor Edilberto Ele não faz Uma transmissão Ele dá uma aula Aqui que eu mandou Foi o Aldo Bispo Galera interagindo Que bacana Que maravilha Obrigado a todos E a todas Continuamos aqui Agora Os recadinhos Da transmissão Isso é muito Muito legal A participação Do público Dos participantes Que se manifestam Na maratona É muito legal Isso é no mundo inteiro E o Edilberto Agora Resolveu correr Um pouquinho Mais na frente Resolveu abrir Um pouquinho A passada Ele resolveu Tive todas Essas certificações Oficiais Do nível 1 Ao nível 5 Exatamente por essa paixão E o Justino Ele está demonstrando Estão se testando Não sei se você observou Eles estão aí Fazendo Testando Ver quem está Com as pernas Mais leves Quando eles dão Uma mexida No grupo A mexida mais forte Foi do Justino O nosso Pernambucano duro Da cidade de Tormentes Que hoje Defende as cores Do estado Da APA Petrolina O professor Maciano Barros O professor Maciano Barros Com um trabalho Muito bom Na região do Vale Do São Francisco Petrolina De um lado O Juazeiro Da Bahia Do outro Região muito bonita Estive lá Esses dias No interior Fui em Oricori Pela Confederação Brasileira Participar de um Camp de treinamento Lá com o professor Abraão Para quem te manda Um abraço Pernambuco Tem um atletismo Muito forte Terra de grandes atletas Citar mais um nome Dessa região José João da Silva Um dos nossos Super campeão Da São Silvestre Exatamente É o cara que Que fez muito bonito Nos anos 80 Enfim É isso E a maratona É essa maravilha É o símbolo máximo Da corrida Na minha E onda distância Na minha avaliação Gosto muito Aprecio muito Apesar de ser uma prova Que Demora bastante Duas horas Duas horas e meia Mas poder ver Esse desempenho É muito legal Eu sou muito apaixonado Gosto demais É o desafio O desafio Quando a gente falou Lá do Feidipides Lá na Grécia Que ele correu 40 quilômetros Para anunciar a vitória Na guerra E depois faleceu É A superação O tempo todo Né E Outro fato curioso Na maratona É por causa Da distância 42-195 É Inicialmente Até um bom tempo A maratona Tinha 40 quilômetros Justamente Por causa Da Da distância Que o mensageiro grego Correu Aí quando chegou Nos Jogos Olímpicos De Londres O O rei Ou a rainha Eu acho que era rei ainda Pediu para que a maratona Passasse na frente Do castelo de Whindersson E eles tiveram que Alterar em 2.795 metros O percurso E a partir daí Se tornou uma tradição Procede Essa informação Renan É isso mesmo? Oi? Oi? Essa informação De que a A distância da maratona Foi alterada Nos Jogos De Londres Porque o rei Queria ver A passagem Da sua sacada Isso procede Essa história? Se eu não me engano Sim Porque acho O atleta grego Ele correu 40 quilômetros E depois Para chegar Lá na rainha Eles aumentaram Colocaram essa distância Na verdade Foi em milhas Aí colocando em quilômetros Aí ficou 42 195 metros Exatamente A realeza Tem seu poder De lá pra cá Ficou E se tornou Uma tradição A distância 42 195 Muitas pessoas Perguntam Por que o 195 Porque não é 42 Mas é por conta Dessa curiosidade Mesmo É e São coisas que acontecem No esporte Que se torna Uma tradição E ficou 42 É legal Porque os medidores Os medidores Oficiais Das corridas Principalmente Da maratona Às vezes tem que Quebrar um pouquinho A cabeça Para ajustar o percurso Para dar certinho Os 42 195 Mas é O grande charme Do atletismo Não é a maratona É o grande charme Da nossa Modalidade É a maratona Essa imagem aí Sinceramente Eu não sei dizer Do que se trata Essa é a chegada Da meia maratona É a meia Isso Então a gente vê Que aqueles dois atletas Eu acredito que Esse atleta Estava junto ali Perto do Isso Ele estava um pouco À direita Ele estava um pouco À direita Aí ele entrou Pelo que eu tinha visto Lá no mapa da prova A meia maratona Eles iriam ali Até perto do 20 Depois retornariam Para a chegada É já estamos Com uma hora 2 minutos e 52 Tempo oficial de prova E realmente Tem a meia maratona Chegando Estamos na metade Um pouquinho mais Da metade Da maratona Olha só A chegada Do primeiro Que colocado Um bom tempo Realmente Um bom tempo Para as condições climáticas Do local Precedente Vocês conhecem Esse corredor É ou não? É alguém conhecido Ou não? Particularmente Não conheço Parece ser Venezuelano Sim Ou colombiano Que as bandeiras São parecidas Mas parece ser Venezuelano Parabéns para ele Venceu essa prova Com um tempo Muito bom Realmente E a maratona Continua Agora a gente está Quase mais Da chegada Da meia Como é o venezuelano Naturalmente a TV De lá Vai dar o seu destaque Justo e merecido Para esse atleta Que está vencendo Em casa Vamos acompanhar 42KCAF É a prova oficial Juntamente com o campeonato Pan-americano De maratona E você assiste Tudo isso aqui Pela nossa TV Atletismo Brasil Canal da CBArts Sob o patrocínio Da Loterias Caixa Patrocinador oficial Do atletismo brasileiro A New One Present Senior Puma Max Recovery Seguramente Perto de 5, 6 mil Participantes Nessa maratona E aí vemos O pelotão de elite Do campeonato Pan-americano De maratona Pontos turísticos De Caracas Mais um atleta Completando A meia maratona Uma hora 5, 40 Tem alguma informação De brasileiros Nessa meia maratona Não acredito que não Só se for algum brasileiro Foi por sua conta Oficialmente não tem Principalmente que eu digo Como seleção Até porque não foi seleção Não foi seleção Para esse evento Mas com certeza Temos brasileiros Disputando essa prova Aqui é provável Pessoal ali No Norte Brasil A gente está mais perto E para lá Do que ir para E para o sul Do Brasil Exatamente Hoje também está acontecendo Uma maratona Uma meia maratona Em Barcelona Isso Alguém tem essa informação? Sim Tivemos a maratona De Barcelona Hoje também A gente tinha a participação Do nosso grande Alto Belli Mas eu não consegui verificar Que a chegada dele Na prova Pesquisei aqui no resultado Não consegui verificar Se ele completou a prova Era maratona Ou era uma meia Era maratona Maratona de Barcelona Eu recebi uma informação Aqui de um treinador De Santa Catarina E fiquei na dúvida Se era maratona Ou meia Mas você está confirmando Que era uma meia A gente teve um campeão Lá foi o queniano Mário Skip Lutai Com a marca de 2.506 No masculino Temos mais um recadinho Aqui do nosso Daniel Ferreira O Justino está bem preparado E correr uma prova Para tempo Mais fácil Que correr uma prova Tática A prova rápida O Space vai De todo ritmo A palavra do Daniel Nascimento Nosso grande Maratonista Clebson Antônio Da Silva Um abraço Para o professor Abrão Sempre ajudando O esporte Pernambucano Boa prova Para Justino Emerela Estamos na torcida Clebson De Cabo De Santo Agostinho Pernambuco Olha só A galera Connosco Participando Cabo de Santo Agostinho É um lugar bonito Outro recado Do Vinícius Arruda Bom dia Estou assistindo Direto De Capitão Poço No Pará Abraço Para a galera Do Pará Vamos aqui Com mais recadinhos O pessoal O Adriano Do Adriano Também Do Pará A turma Que acompanha A corrida Diariamente Além de praticar E viver isso Um forte abraço A gente A gente Dos 8 Dos 8 7 km A gente Viu Que tem um pouco De subida Claro Começa A apertar Essa parte Do clima Vai ser Uma maratona Bem estratégica Um tempo Um pouco Mais alto Que pode ajudar O nosso Brasil Que a gente Vê que ele Está bem E como a gente Falou Quando vai chegando Perto da meia maratona A gente Vê que o bloco Vai diminuindo Agora já tem Bem menos Atletas Do que Há pouco tempo Atrás Aquilo que eu falei É hora de separar Os homens Dos meninos E aí Realmente Chegou num ponto Que tem bastante Subidas O sol Nascendo Agora A temperatura Aumentando Tudo isso Influenciando O rendimento Tem uma perguntinha Aqui para você Renato Aldo Bispo Por favor Informar Se você sabe Qual é a próxima Prova do Danielzinho O Daniel está Confirmado Na maratona De Boston A gente está Muito ansioso Para ver o Danielzinho Correndo maratona Novamente E eu acredito Que o Daniel Vai estar se preparando Muito bem E vai sim Fazer um bom resultado Lá A gente vai ver a disputa Do nosso Danielzinho Com o grande Eliud Kipcho Vai ser uma prova E tanto Convidar todos A estarem assistindo É O Aldo Também Diz que você É um grande comentarista Mandando um abraço Para você Muito obrigado Aldo Tamo junto O Romário Medeiros Coloca o corpo reagindo No momento Era uma respirada Já que não estou no ritmo O corpo está pedindo Para sair É O pessoal fazendo força O pessoal A gente percebe No desgaste dos atletas Nesse momento Em função da Temperatura Da unidade Mais de Da metade da prova Já completado Então Muda todo Todo o panorama Daqui para frente No sentido De rendimento No sentido De estratégia No sentido De que O atleta Tem que se reinventar A partir da metade Da prova Desculpe Pode falar Não Por gentileza Aqui a transmissão Nossa Vamos falando Fique à vontade Pode entrar A hora que você Achar importante É uma característica Das provas oficiais Que elas sejam Muito mais estratégicas No sentido De não colocar em risco Desempenho Pela necessidade De se conquistar Uma boa colocação Para o próprio país Então Até mesmo Nos Jogos Olímpicos Nós vamos ter Maratonas Abaixo de 2 e 10 Exatamente De 84 Eram provas Sempre mais lentas Ainda são as provas Mais lentas Porque os atletas Não querem arriscar Colocar em risco Um desempenho Que pode levar Uma medalha Uma boa colocação Então terminam sendo Provas Menos arriscadas Do ponto de vista De tentar fazer mar A gente vê As imagens Da galera Da meia maratona Chegando muito Desgastados Realmente E aí voltamos Com imagens Do pelotão Líder Brasileiro Permanece ali Lado a lado Não deixa O ritmo cair Mantendo sua posição No grupo da frente Isso é muito importante Porque Para definição Da sua estratégia De corrida Até o final Tem muita gente Ali naquela chegada Da meia maratona Está meio esquisito Aquilo ali Tem muita gente Estava verificando Aqui a previsão Do tempo Lá em Caracas Agora está Temperatura de 18 graus Mas Porém Que está com 80% De umidade Então a gente Já sabe até Por que o ritmo Caiu também Além do percurso Pesado 18 graus Por isso que eu estou vendo Um monte de gente Ali com casaca Fiquei pensando Nossa Começando calor ali E tem muita gente Casacado Mas claro 18 graus De amanhecendo Fica mais friozinho E o atleta Que a gente viu Ali na tela Com o Justino É o colombiano John Davis Que tem duas 14 e 19 Então o cara Que tem uma marca boa Tem que ficar Tem que ficar atento É O adversário É ser marcado Sim Com certeza É isso A gente vai chegar A primeira Colocar Uma maratona Uma 13 Um ótimo resultado Para a temperatura Do local Né professor Edilberto Que bom Demais Realmente Está um bom nível Eu achei muito boa Marca masculina Agora da menina Aí Por essas condições Com praticamente Mil metros de altitude Com 100% de umidade Como eu citava É um dos maiores Concorrentes Do desempenho Maratonistas É essa alta umidade O atleta Não consegue Perder calor Vai aquecendo A temperatura interna Vai subindo E apesar que está 18 graus Tipo essa região Vamos chamar É Região bem Bem quente Caracteristicamente quente É É muito quente ainda Você vê que lá fora Eles suspendem prova Na Europa Suspendem prova Aí quando ela passa Dos 20 25 graus Ali É comum Desinterrompam Para nós aqui Isso é meio comum Correr com calor Mas Mas é Muito ruim O desempenho É O maior adversário Do maratonista Individualmente Ou seja Seu alto desafio É encarar essas condições De clima E de altimetria Então 900 metros de altitude Caracas tem 18 graus Ainda está razoável Agora 80% de umidade É praticamente É Vamos dizer assim Um conjunto É um adversário Maior Do que os próprios Adversários Isso é É bem complicado Com a teta de maratona Inclusive assim Os corredores Apaixonados Aficionados A gente chama de recreacionais Que correm Um tempo mais demorado Colocar em risco A saúde Tem que ficar atento A isso Porque Isso A gente perde muito Eletróide pelo suor E os eletróides Estão contidos Na contração muscular Inclusive No próprio ritmo cardíaco E quando a temperatura Sobe muito E a sudorese É exacerbada Esse risco Ele se acentua Então tem que parar Passar nos postos Tomar água E a gente preferência Que a água esteja fria Tem que ter o repositor Programado Nos pontos certos Para tomar Parece isso Uma coisa de moda De consumo Mas na verdade É uma necessidade técnica Exatamente Também é a necessidade Fisiológica do atleta Né professor É isso mesmo E aí Não Continue por favor Por favor É porque muitas vezes As pessoas veem assim Ah eu tenho que tomar água De De Três em três De quatro em quatro De acordo com a estratégia montada Ali E a pessoa fala Ah vou passar um posto E tem uma história Uma história Com uma confidência aqui Com o mestre Adalto Domingos Um grande atleta do Brasil Um dos maiores treinadores Nós temos aí Na Indunas Ele mesmo E campeão pan-americano Da maratona E um treinador Marilson Gomes Que ganhou duas em Nova York Ganhou três em São Silvestre E ele tem Uma prova Que o Marilson Teve um problema No percurso Segundo o relato dele E um foi Exatamente Ele não ter conseguido Um dos postos de reposição Ele não ter conseguido Pegar o seu repositor Dentro da vestimenta O calçado Que tem que ser adaptado Essa parte aí De reposição Nutricional Os colegas da nutrição São muita gente boa No Brasil hoje Para acompanhar Os atletas praticantes E isso carece Todo um cuidado Tanto quanto O próprio treinamento E tem que ser um hábito Tem que ser treinado Nos jogões Nos eventos Que simulam condições Parecidas E falar em maratona Nós vamos mandar um abraço Aqui para o Dr. Edson Na Santa Catarina Que está De olho na maratona E está em fase De preparação final A gente espera aí Que ele Consiga alcançar O êxito dele E o Justino aí Relaxado aí Na prova Ele está bem solto Bem tranquilo Está mostrando assim Que realmente foi Para decidir Esse título aí Isso é muito bom Agora o pelotão Já se resume Ele é quatro atletas Brasileiro juntinho Brasileiro Mantendo o ritmo Nossa grande esperança Com uma 16,55 De prova De que o Brasil Suba o pódio No campeonato Pan-americano De maratona Só queria dar uma resposta Rápida aqui Para o que o Danielzinho Mandou A prova de Boston Mandou um cancelamento Faltando duas semanas Então Renan O Daniel não vai Participar de Boston Infelizmente Sim Estava acompanhando Aqui nos comentários Ele falou que a prova Mandou um cancelamento Para ele No caso ele não vai Poder participar da prova Mas ele já colocou aqui Que vai continuar Com os treinamentos Vai manter o planejamento Em breve já manda aí Para a gente Qual será a próxima prova dele Só está esperando O manager dele Confirmar Então vamos colocar Forças aqui Para o Danielzinho Logo logo ele vai Vai estar entrando Em alguma outra maratona Mas tem que continuar O planejamento Desacontece isso O professor Gilberto Sabe muito bem disso Não dá algo errado A gente dá uma adaptação Ali no treinamento Já ficou com outra maratona Mas o Danielzinho É um cara bom Tem a cabeça boa Tenho certeza que A próxima maratona Que ele entrar Ele vai entrar Já para fazer Uma grande marca É Vamos só aguardar Ele diz aqui também Que tem que seguir O planejamento Mas em breve Ele vai lançar A minha prova Só estou esperando A decisão do meu manager Temos uns recadinhos aqui O Tom Bahia De Juazeiro Bora Justino Para cima É Raça Sertão Bom dia Parabéns CBA Pela transmissão Que mais aqui Galera mandando muito Tem muito recado aqui Ivan Ferreira De Cajazeiras Justina Simônimo De Persistência Galera de Cajazeiras Conosco na transmissão Da TV Atletismo Brasil Acompanhando O Pan-Americano De Maratona João Pessoa Paraíba Na torcida pelos brasileiros Welder Almeida Manda esse recado Galera interagindo Conosco aqui Curtindo Mandando aquela mensagem Pan-Americano De Maratona Brasil brigando Justino brigando Estamos aí com a imagem Ao vivo agora Uma dezenove Trinta e oito De prova Eles alternam A imagem Com a chegada Da minha maratona Que é uma prova Tradicional deles lá Essa prova que Está inserida Junto com O Pan-Americano De Maratona E a gente vai tentando Manter nossos amigos Aqui informados Informados com relação Ao Brasil Informados com relação Ao Justina Mirella E olha só Sprint até o final A menina ali Não entregou nada Pelo que eu vi ali Na imagem A vencedora da Neia Também é uma Venezuelana Ela também foi muito Muito ovacionada Pela galera ali Na chegada Venezuela Marcando presença Na prova Olha só Antônio Ferreira Diz que Edilberto Barros Um dos maiores Conhecedores Do espetacular Atletismo Nesse país Obrigado Pela Deferência Nada Eu sou um apaixonado Como você Como todos Gosto muito Minha vida Eu fui praticamente Dedicado ao atletismo Embora Não tenha vivido Profissionalmente dele Sempre trabalhei Com o setor Federal Confissado Professor E fazendo atletismo Paralelo a tudo isso E estudando muito Para compreender Tanto a fisiologia Do treinamento Como o próprio esporte Foi muito bom Criei meus filhos Nesse ambiente Hoje eles são profissionais Da área também E bem legal Fico feliz De poder colaborar De poder ajudar Como eu citei No começo aí Fui treinador voluntário Sou treinador voluntário Do atleta de elite Nunca fiz isso De forma profissional Tenho um grupo Também profissional De recreacionais Que eu treino E treino atletas De prova Que vão dos 100 metros A maratona Gosto das corridas Gosto muito De todas as provas Do atletismo Mas em função Dessa dificuldade De tempo Eu sempre dediquei As corridas Para ocupar um espaço Mais prático Vamos dizer assim Não digo que os 100 metros Eu treinei barreirista Também do 400 De nenhum atleta De meio pan-americano O João Eucrado Correu 50 a 0 No 400 É um atleta desse nível Tem que estar na pista Não tem jeito Não tem a barreira Mas é isso É uma coisa fantástica O atletismo A corrida É algo que Está contido em nós Nós somos corredores Voltou Tem alguns probleminhas Na transmissão deles Estava fazendo agora Um scout De quantos atletas De elite Quantos atletas Dos países A divisão Enfim Participantes Do campeonato Pan-americano De maratona Que o Brasil Continua liderando Continua brigando Na ponta Com nosso querido Justino Ali vem ele Ao lado Do atleta Do branco Estamos com Uma hora Vinte e quatro E cinquenta De prova Já estamos Aproximadamente Perto do que? Do quilômetro Vinte e cinco Vinte e seis É isso? Isso Já está perto Do quilômetro Vinte e cinco A gente passa ali Com uma Dezesseis Na verdade Deve ficar ali Por volta dos treze Mais ou menos Treze É Vinte e Vinte e Vinte e Vinte e quatro Kilômetros A gente tenta ver Aqui na transmissão As placas indicativas Mas eles Cortam muito Vão lá Para a meia maratona Então a gente Fica um pouco Perdido A gente pede Até desculpa A nossos amigos Que estão acompanhando Que a informação Vem de lá Então a gente Fica um pouquinho Perdido Aqui nas informações Para vocês Mas a TV Atletismo Brasil Continua ao vivo Aqui em Venezuela De Caracas Com o pano americano De maratona Com o nosso Justino Brigando lado a lado Desde o início Da prova E a gente espera Com certeza Que o Brasil Suba o pódio Nessa prova E eu queria fazer Um pedido Para o pessoal A gente tem Mais de 500 pessoas Assistindo a live A gente só tem 150 likes Então bora Colocar o dedinho No like Vamos ajudar A transmissão Da TV Atletismo Que está trazendo Esse conteúdo Exclusivo Para vocês Então vamos deixando Um like Que vai explorar Essa live Com a gente Mais de 500 pessoas Assistindo Vamos deixando Um like Vamos bater Uma meta Agora de 300 likes Esses próximos 5 minutos Vamos tentar Deixar o like E o Renan Sabe muito O que está falando Porque ele tem As lives Tem seu trabalho Nas redes sociais Eu confesso Que estou um pouquinho Devagar nessa área Mas o Renan Sabe muito bem O que fala O que diz Para a galera Dá um like Deixa registrado Que vocês Estiverem aqui conosco Isso é muito importante Para a nossa transmissão Sim, com certeza Quanto mais like Vocês deixam aqui Mais conteúdo Como esse A CBH Consegue trazer Para a gente É algo exclusivo Como eu disse Vocês ter aqui Todo esse Background Aqui atrás Ter profissionais Trazendo comentários Esse excelente narrador Que está trazendo Tudo isso para a gente Então é muito bacana Então vamos Vamos ajudar a gente Deixando o like Para ajudar bastante O crescimento Do nosso atletismo Não só no Brasil Mas por toda a nossa América E por todo o mundo Deixando o like E o Danielzinho Aqui Muito obrigado Danielzinho E quem está dizendo Falando a respeito Do meu trabalho Contribuindo Passando informações Para nós Isso é muito legal Obrigado mesmo Brasil Brasil na luta Brasil na luta No masculino Brasil na luta No feminino HP Cronometragem Manda um recadinho Bom dia Um abraço Para o presidente Geraldo Treinador Edilberto A toda a comunidade Do atletismo Um abraço Para você também Télio Júnior Obrigado Obrigado galera Estamos com Uma hora e 35 40 de prova O brasileiro Justino Permanece ali Entre os quatro primeiros Colocados Na prova Pan-americano De maratona Em Caracas Na Venezuela A imagem realmente Não está dos melhores A gente pede desculpas Mais uma vez Não depende de nós E a gente percebe O Brasil ali Entre os quatro primeiros Temos a informação De que o Brasil Também está entre as três primeiras Do feminino E vamos torcendo muito Torcendo muito Pelo Brasil Aqui na TV Atletismo No Brasil No canal do atletismo Da CBAT Você juntinho Conosco Acompanhando os campeonatos Pan-americanos De maratona Estamos com o patrocínio Da Loterias Caixa New One Prevent Senior Puma Max Recoven Pista e Campo Solst E Play Piso E aqui Nossa retaguarda Mais uma vez O Rafael pedindo Pede para o pessoal Deixar o like Ali na nossa transmissão Estamos com mais de 500 pessoas Assistindo E só 100 likes Vamos lá galera Então Dá o seu like Na nossa transmissão Vamos fazer esse número subir Subir muito Porque é importante Esse quantitativo De likes É muito importante Para que a nossa transmissão Se fortaleça cada vez mais Para que a gente possa oferecer Nos grandes eventos Do atletismo do Brasil Uma transmissão Ao vivo Como estamos fazendo Nesse momento Direto de Caracas Na Venezuela Com o Pan-Americano De maratona Estamos chegando Na marca dos 30 km Estamos chegando Nos 30 km Faltando 12 km Para o final O Brasil permanece ali Juntinho No grupo da frente No grupo Líder da prova 30 km Professor Edilberto E agora? E agora? Mas é É Capacidade Até o último metro Capacidade de resistência Capacidade de estratégia Planejamento Tudo isso conta E a galera Continua aqui Com as mensagens Mais uma vez Muito obrigado A você que está conosco Aqui pela TV Atletismo Brasil Enfim Do norte a sul Do leste a oeste Temos mensagens De todos os pontos Do Brasil Isso nos deixa Muito honrado Galera de Jundiaí Porto Alegre Lá do norte Enfim Todo mundo Mandando mensagem Aqui Teve um que colocou Aqui Tem um também Um narrador Que me marcou Muito nas provas Foi o Martinho Da CBAT Quando anunciava Os atletas Era a hora Que a prova Pegada Vocou Olha só O pessoal Recordando Nosso querido Martinho Nobre dos Santos Que por muitos anos Também fez a narração Das provas Na pista E olha só Agora um trecho Já com bastante Som em cima Dos atletas Isso influencia Muito O calor E a gente Não consegue Visualizar Realmente Os atletas Nós estamos Acompanhando A moto Madrinha E o carro Madrinha Olha só Avantiapa Petrolina Pernambuco Mensagem do Adriano Cunha Saído Martins Também Vamos Justino Vamos Mirela Aparecida César Conhecendo pela Primeira vez Essa TV Que maravilha Uma luz Na difusão Do atletismo Brasileiro Muito obrigado Muito obrigado Aparecida Tenta fazer Sempre o melhor Aqui pra todo mundo Obrigado Pra você Que está conosco Aqui o Jorge Hamilton Tá dando uma estimativa De 2,18,25 Aécio Oliveira Estamos na torcida Pelo nosso atleta Justino Mirella Uma pena A prova feminina Está sendo transmitida Para as A equipe da Sabiato Pela transmissão Só tem Feras Como comentarista Obrigado Aécio Pouso A gente A gente Agora Que ficou Bem nítido Os 3 primeiros Colocados A gente tem Aquele bolinho Do Justino Do atleta Colombiano Que também tem Boas marcas De um atleta Com a camiseta Branca A gente não Conseguiu decifrar Quem é Pois é Eu estou tentando Também A gente está tentando Aqui descobrir Quem é esse atleta Mas o pódio ali São os 3 colocados ali Se ninguém sobrar Acredito que A gente vai continuar Nessa construção Mas ainda faltam Bastantes quilômetros A gente passou No 31 Agora há pouco Pouco Falta de conhecimento De controle Fazendo que essa reserva Esse tanque De gasolina Seja reduzido Drasticamente E quando ele é reduzido Ao extremo Não adianta Nem caminhando Você consegue Na maratona Por isso é importante Enxergar isso Por isso é que Os especialistas Os treinadores Trabalham muito Com essa questão Do ritmo Do ajuste Perfeito As palavras Limiar na aeróbio Que é o ponto cruzeiro Que a gente encaixa ali Para evitar A minha maratona E os ramadores Ali em torno De 10 quilômetros A 15 Sem nados Toma de uma hora De intensidade Para todo mundo Quanto mais treinado Mais alto Esse limiar O Danielzinho mesmo aí Para fazer 12 e 4 Ele tem esse limiar dele aí De 20 por hora Olha só Quem é que corre 10 quilômetros Para 30 minutos No Brasil Palavra de quem entende Palavra de quem sabe Isso aí É A experiência É o estudo É a ciência No esporte Passamos dos 35 quilômetros De transmissão Brasil continua ali No pelotão da frente Aí vemos ali O Justino Continuamos liderando E eu tenho uma pergunta Aqui que é muito relevante Né Como é que é a chegada Do Justino Ela é rápida Ela é uma chegada Veloz Como é que é A pergunta foi dirigida Ao Renan A chegada do Justino Na maratona É rápida Você que está conosco Aqui assistindo A transmissão Dê o seu like Para fortalecer Para fortalecer O nosso Nossa transmissão Mensagem do César O algoritmo distribui Para mais pessoas Vamos lá E o Brasil segue brigando O Brasil segue ali na ponta O Justino segue na liderança Da maratona Do campeonato Pan-americano de maratona Em Caracas A imagem está muito longe Não está fechada Mas a gente sabe Que ele está ali Eles continuam mostrando A meia maratona Chegada A transmissão deles Não dá para fazer Aqui Questão de adaptação Na periodização do atleta Aí já podemos Quebrar todas as teorias Do treinamento Com essa estratégia Exatamente Antigamente Tinham menos provas Também O professor Edbart Sabe muito bem Diz que ele é muito mais Muito mais antigua Do que eu Mas antes tinham menos provas Então a gente treinava mais Para participar de uma prova só Mas hoje em dia A gente vê que tem provas Todos os finais de semana Então a gente também Tem que adaptar A periodização Para os atletas Conseguirem correr Mais provas Durante até a preparação Para as provas específicas Por exemplo Você está treinando Para a maratona de Porto Alérico Que vai acontecer Mas dentro desse percurso Você vai entrando Em outras provas Para ir lapidando Até o seu ritmo Pode entrar em meias maratonas Entrar em provas mais rápidas De 10k Para ir lapidando ritmos Então dá para colocar Dentro da periodização Passando a adaptar Em outras provas também Que vão ajudar Na soma total Para você se preparar Para a prova alta Esse é um ponto importante Mas olha É aquele Que eu vou chamar de gêmeo Porque são dois irmãos Dois irmãos Um Continua o Olímpico E o outro É o treinador É o coach Um grande sucesso Com mais de 40 anos Correndo aí 2,9 Aumenta no altíssimo nível E isso é fruto De um cuidado Na carreira De um zero De um Porque você não fica 20, 25 anos Correndo para o Ojo E melhorando a performance Exatamente Ele tem toda razão De citar isso O que acontece É ir pegando o lado extremo O Renan citou muito bem Eu também trabalho assim Eu uso As batidas competem Como treino Mas competir valendo Toda hora Não é indicado A gente sabe Que não é indicado Não é o que eu estou falando Aqui Do Justino não Estou falando de todo Do repersonal A todo mundo Por quê? Porque a gente Por exemplo Um desgaste É uma maratona E aí 15 dias depois Você corre outra Você nem desinflamou Você nem recuperou Da outra Já está correndo outra prova Então é interessante Esse devido cuidado Como tem muita prova Dá para fazer isso Que o Renan falou Colocar uma quantidade De prova Uma quantidade cheia De prova Na programação Na macrociclo Ali nos 4, 5, 6 meses De preparação Para a prova-alvo Mas tratando aquela prova Como treino E tendo devido cuidado Porque O ganho todo Do treinamento Não está nele Ele tem efeito deletério A resposta a ele É que é boa É a resposta Ao treino Que faz o ganho Estamos agora Vamos para uns 59 de prova Quer dizer Pela nossa previsão Temos aí uns 17 18 minutos 18 minutos de prova No máximo Para os lindos Chegar E parece que é o brasileiro Sim A gente vê o Justino Ele conseguiu abrir Uma diferença relativa A dos adversários Muito demais E é Brasil na frente Meus amigos É Brasil na frente Aqui no Panamericano De maratona em Caracas Agora o Justino Resolveu abrir o turbo O Justino Resolveu acelerar O Justino agora Vai muito forte Para a linha de chegada Estamos aproximadamente Perto do Do quilômetro 40 Mais ou menos A gente não tem informação Mas o ritmo dele Está com um Vai para duas horas agora É um ritmo muito bom Mais ou menos Que quilômetro Ele está Professor Gilberto Com esse ritmo aí Eu Estou tentando aqui fazer Rapaz Deve ser 38 38 39 As placas Seria interessante Eles marcarem esses pontos Para ajudar a gente A imagem está muito ruim Na verdade Infelizmente Ter noção Mas eu acho que por aí É sim Mais ou menos E a previsão Que a gente falou Talvez caia o tempo Que o Justino está fazendo Se confirmar Estamos na torcida E acreditando Ele conseguir Implir nenhum ritmo Visualmente assim Bem mais forte Que ele estava Exatamente E aí Pode ser que a gente Cai aí Para um Acho mais O tempo um pouco Vamos na torcida Com ele E ver se eles passam Alguma coisa para a gente Pelo menos as placas Dos meus cálculos aqui Eu acredito Que ele está chegando Perto do 38 Se ele estiver Mantendo o mesmo ritmo De 3 e 14 A passagem do 38 Seria por volta De 2 e 2 2 e 3 A gente está aí Com Passou um pouquinho De 2 horas Então acredito Que está chegando Perto da passagem Dos 38 quilômetros Exatamente Passamos de 2 horas De prova O Brasil na frente O Brasil liderando O campeonato Pan-americano De maratona Em Caracas Na Venezuela Brasil na frente Você vai juntinho Conosco Curtindo cada passada Do nosso Justino Cada vez mais A linha de chegada Se aproxima Cada vez mais Vamos nos aproximando Do lugar mais alto Do pódio Brasil liderando Brasil na frente E ele vem Com ritmo agressivo Está no ritmo bacana Consegui abrir uma diferença Do segundo bloco Está muito bom Ele deu uma saída Muito forte Viu Renan Ele deu uma saída Aí cara Isso é Além de surpreendente Essa mexida rápida Dessa sacudida Consegui abrir Isso aí Isso gera aí Uma mutuação Para ele Evidente Que deixa os adversários Lógico Tem alguns que reagem Os outros não Dá aí uma baixada De bola Nos concorrentes Vamos na torcida Está abrindo bastante Está no ritmo Muito perto De 3 por quilômetro Acho que 3 e 6 De 3 e 5 A 3 e 8 Ele abaixou Uns 6 8 segundos No ritmo E isso não é fácil Depois de correr 35 quilômetros 34 quilômetros Você conseguir fazer isso aí E aí Vem Brasil Vem Brasil Vem Brasil Vamos lá Quero ver a torcida Quero ver essas mensagens Aqui no nosso chat Eu fico muito empolgado Fico muito Vendo os recados Da galera Que infelizmente A gente não consegue Ler todos ao mesmo tempo Mas Muita gente se manifestando Não esqueça Dá o seu like aí Mostra que você esteve aqui conosco Para a gente aumentar Esses números Já estamos em 361 likes Vamos aumentar Então aqui Vamos fechar os 500 aí Dá tempo Dá tempo Vamos na velocidade O homem está Forçando Está bacana Coordenado Está solto Olha só a altura Que ele sai do chão Tudo isso conta O atleta Quando está desgastado Ele perde essa reatividade No solo Olha que maravilha De contato dele aí Tracionando o solo Maravilhosamente bem Eu Aqui Para quem não está correndo Nós estamos de fora Mas para essas condições Ele está muito leve A impressão que eu tenho daqui Eu estou Estou muito Estou muito assim Acreditando Que ele vai conseguir a vitória E a gente vai Poder ter essa Essa honra Essa alegria Maravilha mesmo Está correndo firme Corrida muito boa Do nosso grande Justino E reforçando aí galera Vamos deixar o like A gente tem mais de 700 pessoas Assistindo a live agora E só tem 370 likes Bora tentar bater a meta De 500 likes agora Bora ajudar aí Fazer essa comunidade Crescer cada vez mais Como vocês estão vendo Uma transmissão excelente Com grandes profissionais Então bora aí ajudar Vamos deixar o like aí E entregar para as pessoas Como eu digo sempre Nas transmissões Vamos juntos Vamos juntos Vamos dar o like Vamos juntos com o Justino Que vem aí liderando a prova Que vem trazendo muita alegria Para nós brasileiros Nessa manhã do domingo Olha só Isso que vocês falam é o seguinte A gente vê a passada do atleta A gente sente se o atleta está bem ou não Isso é uma coisa visual Uma coisa de energia Perceber se o cara está bem ou não Isso nas corridas de rua É muito visível E aparentemente assim O Justino está muito tranquilo Está muito bem Está correndo muito solto Eu acho que agora Aparentemente ele deu uma Administrada Porque ele abriu bem E a linha de chegada Está cada vez mais próxima Mas é o Brasil na frente É o Brasil liderando O campeonato pan-americano De maratona Vamos juntos Justino Vamos juntos Brasil Eu vou ficar Vamos ficar juntos Como time aqui Então 45 50 Você falou Com 53 Isso Com 53 Então eu vou ficar Um pouquinho mais Vamos se reunir Vamos tomar um café Vamos tomar um café Claro Já baixaram Baixaram o nível aqui 2,1450 2,1534 2,1550 2,1550 2,1558 A galera está apostando alto aqui No caso apostando baixo Apostando no tempo mais baixo E a gente vai ver algo interessante Que é negativar Fazer a segunda meia maratona Mais rápida que a primeira Eles passam ali na casa de 1,8 Acredito que essa segunda meia maratona Já vai dar por volta de 1,7 Isso é um fator muito interessante Que não é muito comum Ou eu estou enganado Mudou bastante As maratonas De alguns anos para cá Normalmente o pessoal Está começando a fazer mais isso Algumas provas O primeiro recorde mundial Do Eliudic Hoje ele fez Ele conseguiu negativar Agora nessa última vez Que ele fez duas Um baixinho Ele fez ao contrário Ele largou mais forte De focar um pouquinho Mas a gente vê agora O pessoal começando a negativar Até quando o nosso grande Ronaldo da Costa Bateu o recorde Ele conseguiu negativar também Fazendo a segunda parte Da prova mais rápida São as mudanças de estratégia Mudança do treinamento Mudança da capacidade física Dos atletas Tudo isso que vocês dois falaram Na transmissão E está refletindo nessa nova Nossa sistemática de corrida E aí está Está mostrando ao vivo E a cores Travou mais uma vez A transmissão Infelizmente Desculpa Não, não, não Estou Por favor, professor Pode falar Que eu estou vendo aqui Os recadinhos da galera Aqui Pode continuar Vai lá Não, só dizer Que é um momento Bem duro mesmo É evidente Claro, no final da prova E o Justino ali A imagem não está ajudando Ele acusa um pouquinho De fatiga Que tem que acusar mesmo Não tem jeito Os ângulos de joelho O pé já não é tão Não é tão reativo no solo Mas ainda com muito vigor Que ele consiga essa vitória Claro, atualmente Respeitando os concorrentes Que também treinaram com duro Pronto, né Pois é E a gente quer dizer Mais uma vez Desculpa aos nossos amigos Porque Esse momento de chegada Esse momento de final Porque é o momento da gente Subir a energia Subir a transmissão Toda hora temos um corte Mas aí temos a imagem Temos a imagem Com duas horas e dez Brasil na frente Absoluto na prova O Justino Do Brasil De prova aí Os últimos cinco minutos De prova Praticamente Exatamente Vem com passadas firmes aí E ele vem bem Vem forte Vem determinado Vem mostrando garra Mostrando sangue Mostrando a alma brasileira Em Caracas Com pano americano De maratona Vamos juntos Brasil Dê o seu like E fazendo o que ele faz De melhor, né Que é ganhar a prova Ele é um dos maiores Ganhadores de prova Aqui do Brasil 80% das provas Que ele corre Praticamente ele leva Então o cara Que tá fazendo Que sabe, né Ficou ali com o grupo Na hora que ele viu Que tava bem Conseguiu Dar aquela mudada De ritmo, né E se sobressair Aos aniversários Agora é só tentar Manter o ritmo Se preocupar bem Focar no final da prova Com certeza ele vai conseguir Trazer essa medalha Aí pra gente Olha o recado Do Antônio Ferreira Justino é pedreira Parabéns Marceno E toda a equipe De profissionais Que dá suporte A esse atleta De história É incrível Parabéns Apa Petrolina É isso que vocês estão falando O cara tem história O cara tem passado O cara tem um Um perfil De vencedor Isso é que importa O cara saber Ganhar Ganhar Tem várias formas De se ganhar uma prova Pode ser na estratégia Pode ser na raça Pode ser na técnica Mas o cara tem Um perfil de vencedor Isso é muito importante Sim, o Justino Que tem uma história De vida muito bonita O cara que é guerreiro Venceu o alcoolismo E ele que tinha Uma história muito grande No atletismo Deu uma parada Por um tempo Ficou sumido Depois o pessoal Lá da APA Conseguiu trazer ele Novamente Para o esporte A gente está vendo Ele brilhando Nos últimos anos Então é uma emoção E tanto para todos Que assistem Ver a superação Desse cara Um cara guerreiro Que está mostrando agora E já está pertinho De conquistar A sua primeira medalha Com a camisa do Brasil Representando As brasileiras No campeonato oficial Pan-americano Exatamente Alguém comentou agora Há pouco Esse problema do alcoolismo Eu não quis falar Mas mostra mais um Mais uma qualidade Desse cara A superação De um problema seríssimo Que é o alcoolismo E ele saiu dessa E está aí Limpo na sua imagem Absoluto na prova Vem Vai entrar a vencer Alguém se aproximando Ou é corredor Porque a imagem É muito ruim Não dá Realmente não dá Para a gente definir Aparentemente Ele está absoluto Na prova Aparentemente Ele está assim Vindo tranquilo Para a vitória Olha lá Não se vê ninguém Não se vê ninguém É o pessoal O público Os staffs Que estão por ali Aparentemente Justino vem limpo Vem limpo Para vencer Esse pan-americano De maratona Absoluto na prova Desde o começo Definindo sua estratégia Desde o começo Entre os primeiros E agora Com duas horas e treze Absoluto Pedimos desculpas Mais uma vez Num momento tão importante A gente não consegue Passar para vocês Essa emoção Como deveria Mas é isso aí Brasil na frente Brasil liderando No masculino Pan-americano De maratona Em Caracas É fantástico isso A gente se emociona A gente que é do esporte A gente que é do atletismo A gente que sabe A luta Dos nossos atletas Ver essa Essa superação Desse Justino É fantástico Então Agora esperar Esperar os momentos Finais Agora vem ele novamente Transmissão muito ruim Deu aquela olhadinha Para trás Deu aquela conferida Justino Pedro da Silva Esse pernambucano Arretado Líder da prova Vem aqui Nos últimos momentos A gente aguarda As informações Em duas Catorze e vinte e oito A linha de chegada Deve estar muito próximo E o Brasil Vem liderando Brasil na frente Brasil fazendo história Pan-americano De maratona É Brasil na frente Justino Pedro da Silva Vamos juntos Opa É aquele ali É competidor Não Aquele ali Ele já está se encaminhando Para o final da prova Exatamente A linha de chegada Daí É a chegada É a chegada É Brasil É Brasil Olhou para o relógio Vem absoluto Vem tranquilo Baixou muito Baixou muito Estamos com duas Quinze e zero Quatro agora A linha de chegada Se aproxima Baixou muito 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 E olha o ritmo dele Tranquilo Absoluto Vem com firmeza Vem com passadas Determinadas Olhou mais uma vez Para trás Não viu ninguém Não precisa Olher mais Justino Você já é o cara Você já é o medalha De ouro Do Pan-americano De maratona Em Caracas Você é o Brasil No pódio Deu às quinze e trinta Será que eu vou ganhar Aposta Vem Justino Vem Justino Vem Brasil Aí vem o segundo colocado Aquele atleta De camisa branca Que a gente falava antes Que eu acho que é um argentino Vem Brasil Gozo 15 e 41 Agora A expectativa Da linha de chegada Se aproximando Levanta o braço Não perde mais Não perde mais Não perde mais É Brasil É Brasil Duas dezesseis aero quatro Todos erramos Mas erramos por pouco Vem Brasil Vem Brasil Levanta o braço Comemora Justino Pedro da Silva Que está conosco Que está conosco aqui Desde as sete horas da manhã Com essa transmissão Eu estou até um pouco emocionado Fale você Tesei querido Que momento incrível Que momento incrível Também Muito feliz Emocionado aqui Com a vitória Do nosso grande Justino Para quem conhece de perto Ver toda a batalha do cara E agora Trazendo esse grande resultado Campeão Pan-Americano De maratona Então Pela sua primeira vez Representando o Brasil Ainda Muito bom mesmo Tá de parabéns O cara merece Muita emoção Experimentar o professor Marciano Barros O cara que está à frente Desse projeto Um batalhador Um treinador Arrojado É um cara que Corre muito atrás E o Nordeste Hoje O Pernambuco Nos representando Dessa forma E eu não torci Agora a família Ela também Não tem nenhuma informação Tentei contato aqui Com o Marciano Não consegui Mas é muita emoção Muito feliz E parabéns a todos Lamentamos a imagem Que não dependeu de nós Não poder passar Uma informação mais precisa Mas Só de ver a vitória Do Justino aqui Já tudo Tudo está justificado Não tem preço Não tem preço Essa vitória Realmente Emocionante A galera aqui no chat Vamos dando seu like Estamos com 444 Quero passar dos 500 ainda Todo mundo se manifestando Todo mundo feliz Todo mundo emocionado Todo mundo comemorando Essa vitória do Brasil Comemorando essa vitória Do Justino Comemorando essa vitória De Petrolina No Panamericano De Maratona De Caracas Agora uma notícia aqui Viu O Marciano acabou De responder Que a Miral está em segundo Muito próxima Da Venezuelana E a Brasil E a Brasil Vamos lá Tomara que daqui a pouco Essa imagem apareça Tomara que eles E vai de ponta a ponta Esse campeonato E qual é a expectativa Eu sei que as informações São poucas Mas qual é a expectativa Do tempo Para a Miral Olha aí o Justino Olha que imagem Olha aí Justino e Marciano Aí É Brasil É Brasil Sendo entrevistado Justino e Marciano A dupla da APA Petrolina Que muito nos honra Nesse momento Justino Brasil Medalha de Ouro Que emoção Que emoção Realmente Muito nos honra O atleta Com seu treinador Ali sempre do lado Coisa muito bonita De se ver A gente que é treinador Se identifica muito Com isso Todo o trabalho feito Ali com O nosso atleta Poder ver O resultado Na prática É a construção Do atleta A estratégia Do atleta É o treinador E sua equipe Porque claro Que ninguém faz nada Sozinho Nesse nível Tem toda uma equipe Por trás desse trabalho Tem toda uma equipe De profissionais Da saúde Técnicos Enfim A equipe A entidade Dando suporte Parabéns Parabéns a todos Olha Muito orgulho Muito orgulho mesmo Pena que a gente Não tem o áudio Da TV Venozelana Para poder saber O que ele vai falar Marca É nosso treinador Também Das provas Se for Isso Acho que é ele sim Acho que é ele Olha aqui O Darlan Parabéns Justino Teve honra De conhecê-lo Na meia maratona Internacional De Parauapebas Pará Olha só E atualidade Também Para estar chegando Será que é a primeira mulher Aí A venezelana Sim A primeira mulher Aí na maratona Eu visto assim Exatamente Vem com a bandeira Da Venezuela Na mão Camisa da Venezuela Pena que a imagem Não é boa Mas nós estamos Acompanhando aqui A chegada Da primeira colocada No feminino Rapaz E marca forte Marca forte Ritmo muito forte Vem com 12 e 35 Provavelmente Lá no finalzinho Da prova Vai terminar Com 12 e 36 Mais ou menos Preciso ver o número dela Porque nós temos Três venezuelanas Na prova Precisamos saber O número Para dizer Para os nossos amigos Quem está vencendo Olha o tempo Vai para 12 e 36 Baixinho O pano americano De maratona Sem menino Vem uma atleta Da Venezuela A torcida venezuelana Vai ao delírio Vence a prova Numeral Difícil de ver A Magali Magali Rossefinagar Tia Dias Número 20 Venezuelana Magali Dias Venceu O pano americano De maratona Feminino Bandeira do São Luís Na mão Qual é a performance Dessa atleta Vocês conhecem? No time vendo aqui Não tinha nenhum Resistro dela Com marca tão expressiva Para a nossa É Para a nossa 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 A marca que eu consegui Encontrar dela Era de 12,57 Parece que a Mirela Então não está na segunda Eu não consigo ver o número Camisa vermelha Número 21 21 é peruana Rocío Marisol Rojas Rocío Marisol Rojas Mas tem uma branca Na frente dela Não é o homem Então a segunda colocada Vem a peruana Número 21 Rocío Marisol Rojas Que com certeza Quebrou o recorde Da prova Com certeza Marca muito boa Dois tiros Está vendo? É preciso De uma disputa Muito boa Então Vamos para 2,37 E 19 A Rocío Marisol Rojas Do Peru Numeral 21 A segunda colocada No feminino É a nossa expectativa Agora Pela Nossa Mirela Mas o ritmo da prova Realmente Quebrou a previsão Forte Né professor? É Achei muito boa Para as condições Da prova Essa prova Uma rusticidade Bem acentuada De altitude De temperatura Principalmente umidade E o percurso Também não é mole É um percurso Vamos dizer assim Normal Mas o normal Para desempenho Desse tipo de competição Deixa a desejar Ou seja Eu vi Deu para perceber Subidas e decidas Vi uma olhada Na altimetria No mapa do percurso Não achava assim Mas visualmente Deu para ver Mudanças Bem consideráveis Deu para ver Amém É atleta, você vê aí o nosso Justino Pedro da Silva, campeão do Pan-Americano de Maratona Disputado lá na Venezuela, ótimo feito para o brasileiro, que ele já confirmou que estará disputando aqui também Esse ano aqui, falta pouco, a Maratona aqui no Rio de Janeiro, um grande feito Nós não tivemos o Paulo Paulo disputando, nem conseguindo, tentando o índice, o Olímpico, mas ele foi lá e representou Então, ótimo feito aí, do nosso Justino Pedro Agora, como eu sempre falo, vamos fazer uma análise aqui da prova aqui, de como foi essa Maratona Uma informação é que ela foi disputada em Caracas, na Venezuela E o Justino, ele ficou na primeira colocação, só deixando claro aqui que depois eu vou deixar, eu vou falar do tempo dos atletas Não somente do pódio masculino, como também do pódio feminino Mas conforme eu falando, eu vou deixando sempre aí na tela o resultado tanto masculino como feminino Para você ter sempre em mente aí, né A primeira informação que eu vou dar aqui é que a Maratona, ela foi percorrido ao redor do parque de Los Cabos, na capital venezuelana No masculino, Justino Pedro da Silva ficou, desde o início da prova, no pelotão da frente A gente sabe que, tirando as provas que tem os quênianos, né E não somente quênianos, mas os africanos Que procuram estar sempre no pelotão, eles formam um pelotão E tem o pelotão africano e os demais corredores, né Mas nessa prova aqui, nessa Maratona, como teve somente os atletas americanos Falando por continente americano, né Que pega a América Central, do Norte e do Sul Então ele procurou ficar sempre no pelotão da frente, não deixar de agarrar Então, isso é normal Isso me fez lembrar até da Maratona de Nova York Onde, por pouco, o nosso Danielzinho não conseguiu vencer No qual ele não somente ficou na frente, como ele abriu Então ele ficou na frente, literalmente, né Ele conseguiu manter um ritmo alucinante ali E por pouco ele não vence aquela prova E era uma prova major Então, Justino, desde o início, ele conseguiu se manter no pelotão da frente A partir do quilômetro 36 O brasileiro Justino começou a abrir vantagem para os demais adversários Fazendo com que ele conseguisse abrir o suficiente para não ser mais alcançado E, consequentemente, vencer a prova Justino Pedro da Silva, ele venceu a Maratona O Pan-Americano de Maratona com um tempo de 2 horas 16 e 15 Tempo esse que lhe rendeu a medalha de ouro Na entrevista após a prova, Justino Pedro da Silva disse o seguinte Foi uma prova muito boa Claro, para quem vence é sempre boa, né Eu corri com cautela Porque todos os que estavam ali têm resultados expressivos A partir dos 36 quilômetros, eu decidi sair e ataquei na hora certa Disse Justino Pedro após a disputa Darlis Ayala, do Paraguai Ele foi o segundo colocado com um tempo de 2 horas 16 e 28 E com Pedro Luiz Gomes, da Argentina, em terceiro lugar Com 2 horas 16 e 51 Fechando o pódio masculino Vou deixar agora aí, né Na tela, o tempo dos três Do pódio masculino Para você estar acompanhando aí Agora, falando agora da prova feminina No feminino, a vitória foi da venezuelana Magali Garcia Com o tempo de 2 horas 36 e 06 A peruana Rocío Cantara Vem em seguida Com o tempo de 2 horas 37 e 19 E para fechar o pódio A nossa brasileira Mirela Andrade Fechou com o tempo de 2 horas 42 e 17 Então Tivemos representantes no pódio Tanto masculino como feminino No Panamericano de Maratona Então isso é muito bom Parabéns para os atletas brasileiros, né Eu achei outra informação também muito importante aqui Do No site do Globo.com Ó Dizendo aqui a prova Que a maratona 42 km 155 metros Teve largada No parque de Luscar ou Calvo E o pernambucano Justino Pedro da Silva Correu sempre no pelotão da frente Até abrir vantagem No km 36 E liderar a prova para a vitória A prova masculina Teve participação de 23 atletas De 11 países Com uma temperatura média De 18 graus Temperatura essa É muito boa, né Muito boa para quem corre Vamos dar um exemplo Aqui no Rio de Janeiro 18 graus Para a gente é praticamente um inverno Então para corredor Isso é excelente Excelente Você consegue Aqui no Rio Você está Me acostumado Nós aqui com 40 graus Então quando você pega 18 graus para correr Você com certeza Vai se sentir muito bem Mais confortável Muito mais confortável Muito mais tranquilo Com 18 graus Com uma idade de 80% Numa altitude de 900 metros Acima do nível do mar A altitude é que pega um pouco Justamente por causa do ar rarefeito Justino Pedro da Silva Diz o seguinte Eu não estava a 100% Mas decidi vir Há um mês Corri a maratona de Sevilha Quem não se lembra Da maratona de Sevilha Inclusive Ela está aqui no canal A maratona de Sevilha Vou deixar o link na descrição Para você assistir Para você que ama a maratona Caso queira assistir Não tenha assistido Vou botar na descrição Ao mesmo correr maratona de Sevilha Com a melhor marca da minha vida E ainda não estava totalmente recuperado Mas por ser uma convocação Para a seleção brasileira Para representar o Brasil Eu quis vir E deu tudo certo Olha só Eu não quis vir Porque realmente Ele está se recuperando ainda Da maratona de Sevilha Então ele foi Ele não somente foi Como também venceu O Panamericano de maratona Então Isso prova que Às vezes Quando você se sente bem Você não colocar dificuldade Mesmo que você Mesmo que você não vença Mas vai lá Se sentiu bem Participa Porque você só tem a ganhar A gente sabe que a prova A gente sabe que não é Um nível de uma major Mas vai lá E deu o seu melhor Então Se sentindo bem Ele foi lá Então é recompensa De quem se dedica Porque eu vou falar Para ele o que? Que experiência Ele tem de sobra Então ele sabe Se ele ia conseguir Talvez não terminar a prova Então ele conseguiu Com um mês Ele consegue fazer Uma boa prova sim Inclusive hoje Eu acabei de fazer Uma live aqui Com um amigo Alexander Amorim Que ele venceu Essa prova aqui Essa aqui minha Foi de 2022 Mas ele venceu Essa prova de 12 horas Fazendo 116 quilômetros Ele correu agora A maratona de São Paulo Que foi domingo Eu estou gravando esse vídeo Aqui na segunda-feira Então ela foi ontem Essa maratona E ele conseguiu fazer Lembrando Ele é um atleta amador Ele fez a maratona Em 3 horas e 13 Então vou até deixar aí A foto dele Fazendo o tanto tempo Da ultramaratona Que ele fez 12 horas de Macaé Isso aqui é uma prova De 12 horas Que você dá a volta De um percurso de asfalto De 1600 metros E ele fez a maratona Lembrando que 12 horas Ele fez 116 quilômetros E na maratona de São Paulo Uma semana apenas Depois ele conseguiu Esse tempo Aí de 3 horas e 13 Lembrando que ele é um corredor amador Que trabalha Então Sentiu bem Ainda mais um corredor De elite Que está acostumado Com treino de alta intensidade Então ele conhece E o que eu quero dizer Para você É que quando você se dedica E você acredita Você consegue A recompensa dele Foi o que? O título Do mundial Do Panamericano De maratona Acompanhado do treinador Marciano Pereira Barros Também integrante da equipe Do sertão pernambucano Que acompanhou os atletas Na competição Lembrando que Não somente Justino Pedro Acivo Como Mirella Eles são pernambucanos Da equipe Apeade Petrolina Estou muito feliz Pelo resultado E pelo som realizado Aos 37 anos Representaram o Brasil Numa competição Gratidão é a palavra Acrescentou Justino Pedro da Silva Justino diz Que vai tentar O tricampeonato Na maratona do Rio de Janeiro Em junho Depois Se dedicar A conseguir índice Para os Jogos Olímpicos De Paris de 2024 Não tenho dúvida Que ele pode sim Ser tricampeão Aqui na maratona do Rio Lembrando que Em 2021 Ele bateu o recorde Do percurso Da maratona do Rio Então vamos torcer Para ele Nessa maratona do Rio Eu não ainda estou confirmado Nessa prova Eu não estou inscrito Ainda vou decidir ainda Está chegando a hora Falta pouco tempo Essa aqui foi a medalha Aqui do ano passado Na maratona do Rio Que Eu fiquei triste Por vários Vários turistas Que vieram para Curtir o Rio de Janeiro O que aconteceu? Chuva Muita chuva Na maratona do Rio Eu nem consegui filmar Porque essa câmera aqui Ela não é a prova d'água Então Gravei só o início Depois eu guardei E não filmei mais É Mas vamos ver agora Vamos ver se vai dar tudo certo Para ele ir Vamos torcer para Justino Não somente aqui no Rio Mas também Para ele conseguir o índice Para estar Na maratona olímpica O nome praticamente certo O Danielzinho Vai correr lá Para ele é muito mais fácil Conseguir o índice Vamos ver Vamos torcer Continuando aqui A segunda colocação Foi para Darlis Ayala do Paraguai Com 2hx28 E o terceiro Pedro Luiz Gomes Da Argentina Com 2h16h51 Como eu falei Anteriormente Agora aqui Mirela cruzou Ali em chegada Exausta E precisou de minutos Para se recuperar Do esforço Não conseguiu dar entrevista Logo após Cruzar em terceiro A prova foi vencida Pela venezuelana Magali Garcia Com 2h3606 E com a periana Cotillo Cantara Em segundo Com 2h37 E 19 Então a maratona É isso aí mesmo Eu odeio Dando uma pesquisada Dando uma aprofundada De como funciona O treino De um corredor de elite E Já que eu vou falar De maratona Não tem como Falar de outro camarada A não ser O melhor Na maratona E o de Kipchoge Olha só que interessante É sempre importante A gente analisar Alguns dados Para dar alguma referência Kipchoge O queniano Ele treina Em Capta Gat Nas terras altas Quenianas Que ficam a 2.500 Acima do nível do mar Para você ter uma ideia Aqui no Rio de Janeiro Eu costumo subir Para treinar A montanha é mais alta Da cidade do Rio Que é o Pico da Pedra Branca Que ele tem 1.025 metros Então lá na altitude Ele treina 2.500 Acima do nível do mar Então Ah É super raro efeito É um ponto positivo Para eles Por treinar na altitude Então quando ele chega No nível do mar Então ele consegue É Aí já vai entrar Parte de educação física Eu não lembro É mais ou menos É mais ou menos Hematóquicos É o globo Eles tem mais Por isso Eles cansam menos Porque a oxigenação do sangue É melhor Então ele consegue isso Mas não falando Que isso é o motivo Por Kipchoge Ser o melhor do mundo Não Tanto que lá Não só tem ele Outro queniano Além dos outros países Eles vizinhos Ali Mas isso aqui é só Informação para você Ter uma ideia Na história do Kênia Capta Gat Estava Onde a maioria Dos colonizadores Britânicos Estava Mas agora É conhecido Como um berço De agudos Melhores corredores De longa distância Falando aqui Das maratonas Inclusive lá Também tem Grandes corredores De ultramaratona Incluindo A lenda da maratona Moses Tanui Campeão dos 3 mil metros Com obstáculos Birmik Frut E muitos outros Está vendo Tem grandes Nomes atletas Que quem acompanha O atletismo De pista Então vai se deparar Sempre com esses nomes Aqui O campo de treinamento Global Sports Communication Começou Nas mãos De seu mentor E técnico Patrick Sang Patrick Sang Pra quem não sabe Ele é o treinador De Rio de Kipchoge Um medalhista De prato olímpico Na prova Com obstáculos É um campo Simples Que contém Cerca de 300 atletas Que moram lá Pelo menos 5 dias por semana O princípio Da simplicidade Aparece aí É Interessante O campo Tem um prédio Principal Dormitórios básicos Uma cozinha Uma área De alimentação Uma pequena TV E uma sala De fisioterapia Então É Você Pra quem Conhece a história Do nosso Danielzinho Nascimento De vez em quando Ele vai pra lá Ele fica um tempo Treinando com os quenianos É Tem até um ditado Que diz Que quando você anda Com os melhores Você vai ser bom Então Antes como A Bíblia fala Antes como Sabe Será Sabe Exatamente isso Quando você Treina com pessoas Que tem um ritmo Muito melhor do que o seu Então você vai Jogando teu inimigo Lá pra cima E é assim que funciona Então lá Eles se dedicam tanto Eles chegam a morar Ficar naquele lugar Fazendo ali Aquela série de treinamentos E se dedicam Até porque eles Aqui no caso Eles vivem do esporte Nós podemos aprender Com essa história aqui Que Quando você se dedica Você não precisa ser um profissional Mas quando você se dedica O resultado vem É livre de distrações De servir o skip show A Winnes.com Lembrando que o projeto Winnes Foi aquele Que a Winnes É uma empresa Britânica Se não me falha a memória Vou deixar na tela aí A Winnes patrocina Pra quem não sabe É Ele é patrocinador Master Da equipe Mercedes De Fórmula 1 E Lembra do projeto A Nike Break 2 De baixar Do recorde Das duas maratona A princípio Quem bancou Foi a Nike Que foi disputada Lá no circuito de Monza Na Itália Aí não deu certo Ele ficou a 25 segundos E o recorde Mas depois Quem bancou essa Se não me falha a memória Foi em Fiena Na Austria Foi a Inus Do projeto Inus Que ele sim Aí ele conseguiu baixar A maratona Da 2 horas Então ele disse Isso a Inus.com Sobre o campo minimalista Onde ele tem passado A maior parte Do seu tempo Dos últimos 19 anos Interessante Os atletas Incluindo Eliud Kipchoge Fazem a tarefa doméstica No campo E passam a maior parte Do tempo livre Conversando e relaxando Aí tá Como Eliud Kipchoge treina? Essa é a pergunta O treinamento O treinamento de Eliud Kipchoge Envolve muita corrida Um pouco de pista E sessão de pole O treinamento desenhado Pelo técnico Patrick Sangue Envolve praticamente Uma sessão matutina E uma vez pertina Lembrando que o corredor de elite Ele corre Duas vezes ao dia Então ele tem Duas sessões de treino De acordo com O tutorial de maratona O seu treino Durante 5 ou 6 dias É tipicamente Aí vai dividir aqui Uma corrida longa 30 e 40 quilômetros Várias corridas lentas Duas sessões de core Treino de força E condicionamento diário Então o fortalecimento É fundamental Ainda mais pra poder manter Força aquele o tempo todo Então tem que ter Um pouco fortalecido Não somente correr Então é Daqui a gente vê A importância Do fortalecimento Uma ou duas sessões De fartlek Velocidade na pista Fartlek é aquele treino Que você varia Velocidade Então é um treino Muito conhecido Então é normal Um corredor Vou estar pesquisando também Qual a média semanal De um maratonista Profissional Qual a quilometragem dele Semanal Tem corredores Ainda mais corredor De alto rendimento Os atletas de elite Eles conseguem Nós amadores Nós conseguimos bater Mais de 100 quilômetros Semanais E eles também Eles batem muito Mais do que isso Tem corredores Chegam a bater 180 quilômetros Então eles Não acumulam aí Eles conseguem Rodar muito alto É interessantíssimo Então quando a gente Começa a estudar A vida desses Desses grandes atletas É um aprendizado Nós aprendemos muito Ainda mais Você começar a pesquisar Os melhores Então eu fiz essa pesquisa Aqui Baseado Aqui no Kipchoge E também os atletas De alto nível De alto rendimento Africanos Mas também Eu andei pesquisando Não consegui muita informação Do Justino Pedro da Silva Mais interessante Então essa informação É o que ele está me assistindo Pesquisando em outros lugares Que ele também vai tentar Esse índice aí E mais informações Vou estar sempre procurando E colocando em outras maratonas Eu coloquei essa aqui Vou estar procurando Outras maratonas As médias de estoque Estão começando Pelo mundo Até agora só rolou A média maratona de estoque Infelizmente ela não foi transmitida Aqui no Brasil Mas tem outras maratonas aí Então é interessantíssimo Então eu já quero Que já Parabenizar né O nosso Justino Pedro da Silva Por esse grande feito né No Panamericano de maratona E para a Mirella também Que trouxe os dois A medalha para o Brasil Parabéns para eles E é isso aí atleta É a importância aí Que a maratona Todo corredor Ele deseja fazer uma maratona Eu sou ultramaratonista Mas Maratona Maratona é maratona É o charme né Então Quem não deseja correr a maratona E fazer bem Então Porque eu sempre procuro Dar dicas de maratona Aqui E o fato de você assistir Essas provas O que eu sempre friso aqui Eu falo É que você consegue Se manter motivado Você assistindo Grandes atletas Então quando você vê Os camarada correndo ali Você fala Caramba Vou correr também Vou melhorar Aí te leva a pesquisar Isso o que é? Essa dica Sempre que a gente dá aqui É para quem não tem um treinador Quando você tem um treinador Ele vai fazer A planilha personalizada Só que muitos não tem treinador Eu não tenho treinador Já não tenho treinador Já tem uns dois anos Então Então a gente dá dicas A gente aprende Aprende com um Aprende com o outro Eu faço live ali Sempre peço dicas Com outros atletas E assim vai Então você consegue Tanto é que Eu sou um corredor amador Eu consigo viver muito bem Principalmente sem lesão Então a gente aprende As técnicas A gente aprende A gente vai fazendo A bagagem Então como eu falo Quando você vê Esses atletas aí Então é interessantíssimo A gente vê O que eu acabei de falar aqui O tipo de treino Dos atletas Penianos Então Interessante Uma informação Um exemplo Quando o Kip Shog Ele foi treinar Para bater aquele recorde Da maratona Ele tinha treino dele Que ele fazia 16 tiros de mil Os cinco primeiros tiros Aqueles inícios ali Ele tinha um grupo Quando chegava no final Quando ele batia Aquele pace ali De dois e trinta Aquela coisa Um pouquinho acima ali Já não tinha mais ninguém Seguindo ele Ele ficava sozinho Então Quando a gente vê isso Eu falei Caramba Pace dois e trinta e pouco Então Para a gente Um pace três e quarenta Pelo menos para mim Já é um Um ritmo alucinante Mas é legal A gente aprender isso A gente vê O que eles fazem Então para nós Que conhecemos o pace Sabe o que é isso Conhece o ritmo Então quando a gente vê O cara fazer um ritmo desse A gente vê Como os caras treinam E como eles são bons Então isso é interessante Atleta Interessante Então eu procuro Sempre aqui no canal O objetivo é o que? Trazer essas maratonas Essas maratonas Para você Para você ver Se motivar É interessantíssimo Quando eu gosto de ver Eu gosto de ver tudo Assistir do início ao fim A gente vai vendo Com a desfaz Principalmente quando eles estão Todo mundo agarradinho ali Aquele grupo juntinho E quando começa a desgarrar Eu acho isso interessante A estratégia Poxa É bem legal Gosto muito E eu fico muito feliz De trazer Essas maratonas Para vocês aqui No canal Canal Corredor Estreio Asfalto Então espero ter contribuído Para você Quero te motivar Quero te ver feliz A única coisa que eu peço Se inscreva no canal Corredor Estreio Asfalto Atleta Dá trabalho fazer esses vídeos Conseguir essas provas Não ter problema Com nenhum direito de imagem Fazer essa edição Fazer esse comentário Depois Para não ter nenhum problema Com o YouTube Então traga informações aí De coração mesmo Dá um trabalhão mesmo Eu estou gravando esse vídeo Sabe o coração? Olha a hora Quase uma hora da manhã Um horário de silêncio Já estou gravando hoje A mãe já parto Para a edição Então é isso Que eu te peço aí Atleta Só o teu like Deixa um like no vídeo E se inscreva no canal Para você que é uma maratona Faça isso de coração mesmo Beleza? Então quero te agradecer Para você que assistiu até aqui O que você achou da prova? Gostou da prova? Então Quero te agradecer Quero parabenizar Ao Justino Pedro da Silva E também a Mirela Pelo Trazer essa medalha aí Para a gente Beleza? Então galera Um abraço aí E que Deus abençoe você E que Deus abençoe você E que Deus abençoe você